O. Ramayana. De. Valmiki. Traduzido para o inglês por. Ari Prasadjastri de 1952 a 1959. Traduzido para o português por. Eleonora Meyer 2015. Livro II. Parte 02. 146. Capítulo 18 Ele vê o rei cheio de angústia e sem fala, quequei. Profere palavras cruéis. Entrando no aposento particular, Sri Ramachandra viu o rei da Zaratia cheio. De angústia, com seu semblante pálido, sentado com quequei no sofá real. Primeiro. Colocando sua cabeça aos pés do seu pai real, ele então respeitosamente ofereceu. Saudações à mãe quequei. O rei, com seus olhos cheios de lágrimas, com a garganta embargada pela. Emoção, só pôde pronunciar a palavra Rama e nada mais. Como o coração de um. Homem que toca acidentalmente uma serpente fica cheio de medo, assim ficou-o. Coração de Rama ao ver a miséria do rei. O rei, agitado pela dor e pelo remorso. Suspirando amargamente, cheio de angústia, parecia o mar que, calmo por natureza. É agitado por uma forte tempestade, oura o 153 causando o eclipse do sol, ou a. Alma de um sábio agitada pela afirmação de falsidades. Sem saber a causa da. Aflição do rei, Sri Rama ficou agitado como o mar no dia da lua cheia. Sri. Ramachandra, sempre engajado na busca do bemestar de seu pai, refletiu, por. Que meu pai não está feliz em me ver hoje. Anteriormente, quando desagradado, ao. Ver-me ele ficava pacificado, mas hoje, vendo-me, ele está preocupado. Porque ele. Está dominado pela tristeza e desprovido de sua glória. Fazendo reverência a Kekei, ele disse, se por uma ofensa involuntária eu. Causei desgosto ao meu pai, então, ó mãe, o propicia por mim. Outrora, mesmo. Quando descontente, meu pai era bondoso para comigo, mas hoje eu o vejo de. Semblante pálido, e profundamente angustiado, e ele não fala comigo. O meu pai. Venerável está sofrendo alguma aflição física ou mental. É raro de fato para um. Homem ser consistentemente feliz. Sua majestade viu alguma falha grave no amável. Príncipe barata ou no corajoso chatrugna, ou nas minhas mães ou em mim. Eu. Não desejo viver um único instante se sua majestade não está satisfeita comigo, ou. Está descontente ou se eu o desobedeci. Porque o homem não obedeceria aos. Seus pais, que são a fonte do seu nascimento e que são deuses viventes. Tu falaste palavras duras, por vaidade, ao rei, ao ouvir as quais seu coração está dilacerado. Oh Devi, responde a minha pergunta sinceramente. Dese-me a causa dessa aflição. Sem precedentes do meu pai. Kekei, assim abordada por Sri Rama, morta para toda vergonha e hábil em. Defesa de seu propósito egoísta, falou com arrogância, oh Rama, o rei não está. Zangado nem está sofrendo de dor física, ele tem algo em mente que ele teme. Revelar para ti. Ele te ama muito e por isso hesita em te falar desse assunto. Desagradável. Tu deves cumprir o que ele me prometeu e agir de acordo com isso. Tendo antigamente me concedido uma benção, ele agora se arrepende disso como um homem comum. Prometer uma benção e depois procurar se esquivar é como a criação de uma baragem quando a água já passou. Oh Rama, toma cuidado para que o rei não abandone a verdade por tua causa. Entre os homens santos, é dito que a verdade é a raiz do Dharma. Se o rei te comadar e tu cumprires seu comando, sem mais deliberação, então eu te revelarei toda a verdade. O rei pode não se comunicar contigo diretamente, portanto, fica pronto para executar o que eu ordeno. Em seu nome. Sri Rama, muito agitado, respondeu a Kekai na presença do rei, que vergonha, oh Devi, falar assim comigo. Por ordem de meu pai eu estou disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo me jogar no fogo. Por ordem do rei meu pai. 153 Raul, um demônio mítico, dito ser a causa do eclipse do sol e da lua por engolí-los. 147 Criador do meu bemestar eu beberei alegremente veneno mortal ou me jogarei no mar. Oh Devi, me revela a vontade dele, eu me comprometo a cumprir o seu comando. Tenha certeza, oh mãe, de que Rama não profere mentira. Para o sempre sincero Rama, Kekai respondeu nestas palavras danossas, oh. Ramachandra, há muito tempo o Marajá lutou contra os ajuras e caiu ferido no campo. Eu então o protegi e ele me prometeu duas bençãos. Como essas eu peço a instalação do príncipe Barata e o teu exílio para a floresta de Dandaka. Oh. Grandioso, se tu desejas que tu e teu pai mantenham a verdade, então me ouve. Hein? Obediência ao teu pai, vai agora para o exílio por 14 anos. Que as preparações feitas para a tua instalação sejam usadas para a entronização de Barata. Desistindo do teu direito ao reino, com cabelo emaranhado, usando uma pele de veado, vive na floresta de Dandaka por sete e mais sete anos. Que a terra seja governada pelo príncipe Barata. Este reino cheio de abundância de gemas, cavalos e elafantes deve ser dele. Por conta disso o rei está angustiado, com o seu rosto pálido e ele é incapaz de olhar para ti. Oh Rama, obedece ao rei e o protege por cumprir a sua ordem. Ao ouvir essas palavras cruéis de Kekei, Sri Ramachandra não revelou nenhum sinal de aflição, mas o rei, percebendo o futuro sofrimento de seu filho, foi dominado pela angústia. Capítulo 19 Sri Ramachandra não revela sinal de aflição e se prepara para o exílio. O matador de seus inimigos, Sri Ramachandra, ouvindo as palavras de Kekei, fortes como as dores da morte, não foi de forma alguma alterado por elas, e respondeu, que assim seja. Para honrar a promessa feita pelo rei eu partirei para a floresta imediatamente, com cabelos emaranhados, vestido com roupas feitas de pele, mas eu desejo saber por que o soberano ilustre não se dirige a mim. Oh Devi! Não temas, eu juro, na tua presença, que eu viverei na floresta vestido em peles com cabelos emaranhados, alegrem-se, portanto. Qualquer ordem que o monarca benevolente, sempre atento ao meu bemestar, impuser a mim, eu executarei alegremente para agradá-lo. Não há nada que eu não faria por ele sem hesitação. Mas um pensamento doloroso se mantém em minha mente. Porque o próprio rei não me fala da entronização de Barata. Oh mãe, pela tua ordem, eu estou disposto a entregar ao meu irmão Barata não só o reino, mas também cita, junto com todo objeto de desejo, minha riqueza e minha vida. Quanto mais eu faria pelo meu pai, para que ele possa preservar o voto de veracidade e servir o teu propósito, torna essa questão clara para o rei. Como é que eu vejo o meu pai de cabeça baixa? Derramando lágrimas. Que mensageiros em cavalos velozas convoquem o príncipe? Barata imediatamente da casa de seu tio, enquanto eu, sem considerar o mérito ou demérito das injunções do meu pai, entrarei na floresta de Dandaka por 14 anos. A rainha Kekai, muito satisfeita com as palavras proferidas por Sri Ramatandrai certa do seu exílio, o incitou a partir, dizendo, assim seja. Mensageiros em cavalos de pés velozas irão convocar Barata imediatamente da casa de seu tio. Oh Rama, estando pronto para entrar na floresta, não da Morse? Parte, portanto, com toda velocidade. Tomado de vergonha, o rei não ousa te pedir. 148 Para partir, mas que tu desconsideres isso. Oh Ramatandrai, o rei não irá nem se banhar, nem ingerir alimentos até que tu tenhas entrado no teu exílio. O rei, ao ouvir as palavras de Kekai, gritou ai, ai, e, angustiado, caiu sem sentidos no sofá dourado, erguendo o rei, Sri Ramatandrai, incitado pelas palavras de Kekai e como um cavalo sob o chicote, se preparou para entrar na floresta com toda pressa, com seu coração inalterado pelas palavras cruéis da rainha, ele respondeu, oh Devi, eu não desejei o reino para adquirir riqueza e poder. Mas, tornando-me regente, eu desejava preservar o Dharma. Saibas que eu, como os sábios, sou um protetor do Dharma. Se eu puder prestar algum serviço para o meu pai ao custo da minha vida, isso é como se já realizado. Não há maior bem nesse mundo do que servir ao próprio pai por pensamento, palavra e ação. Por essa ordem, não emitida pelo rei, mas por ti, eu vou morar por quatorze anos na floresta. Desabitada Oh Safi, tu tens sido minha mãe e ainda não estás familiarizada com a minha natureza. Se tu me conhecesses, não teria surgido a necessidade de consultar meu pai em uma questão tão insignificante. Agora eu vou me despedir da Minha mãe, a rainha Kaujioliá, e oferecer consolo à minha cita. Que barata! Governe o reino de acordo com o Dharma e sirva fielmente ao nosso nobre pai. Esse é o dever permanente de um filho. Ouvindo as palavras de Sri Ramachandra, o rei, sem palavras e cheio de tristeza, chorou alto, derramando lágrimas amargas. O ilustríssimo Rama prestou homenagem a seu pai que jazia lamentosamente lá e, então, curvando-se aos pés. De Kekai, deixou o aposento. Tendo circungirado o rei e a rainha Kekai com extrema reverência, Sri Ramachandra saiu da câmara interna e viu seus amigos permanecendo na porta. Sri Lactmana cheio de ira, com os olhos cheios de lágrimas, seguiu Rama. Sri Ramachandra circungirou os artigos sagrados preparados para a cerimônia de instalação com grande reverência, e risou para que eles fossem dedicados à instalação do príncipe Barata. Então se afastando deles sem olhar para trás eles se retirou lentamente. O abandono da cerimônia não conseguiu diminuir a serenidade de Sri. Ramachandra, o esplendor do seu rosto permaneceu inalterado como a lua não sofre diminuição de sua beleza no período minguante. Ao renunciar ao reino e partir para o exílio, Sri Ramachandra parecia um grande yogui e ninguém observou qualquer mudança de humor nele. Abandonando-o do céu real, o belo chamara e despedindo-se respeitosamente e afetuosamente dos seus amigos e representantes do povo e convidados, lembrando-se da tristeza causada a eles, e reprimindo seus sentidos, o príncipe foi para os aposentos de sua mãe para lhe revelar as notícias angustiantes. Aqueles em volta dele não encontraram nenhuma mudança nele, nem nos adornos de seu corpo, postos em preparação para a cerimônia real, nem na alegria do seu rosto. Assim era o verdadeiro Ramachandra. Como a lua outonal não perde o seu esplendor, assim a alegria de Rama de braços poderosos não diminuiu. Dirigindo-se Aos que estavam próximos com delicadeza e respeito, ele se aproximou de sua mãe. Kau-chi-ol-ia O corajosíssimo príncipe Lakshmana, que compartilhava das alegrias e tristezas de seu irmão, o seguiu. Ciente da grande aflição que surgiria nos corações de seus amigos, Sri Rama por causa de sua mãe entrou no palácio em um estado de espírito sereno e alegre. 149 Capítulo 20 A rainha Kau-chi-ol-ia fica aflita e desamparada com tristeza, percebendo aquele leão entre os homens, Sri Rama-chandra, com suas palmas unidas em um gesto de despedida, saindo dos aposentos de seu pai, as damas da câmara interna começaram a lamentar alto, dizendo, Sri Rama, que realizava todos os nossos desejos sem aguardar a injunção do rei seu pai, e que é nosso único amparo, irá hoje para o exílio. Desde o seu nascimento ele tem nos honrado e respeitado como a sua própria mãe, a rainha Kau-chi-ol-ia. Quando nós falamos palavras duras para ele, ele nunca ficou com raiva, nem ele alguma vez nos deu qualquer motivo de desagrado. Aquele príncipe que sempre apaziguava os que estavam afrontados está indo hoje para o exílio. Nosso rei, agindo como um homem ignorante, está decidido a destruir seus súditos e está enviando Rama, que é o único amparo de todos os seres, para o exílio. Desse modo, chorando amargamente, todas as damas de honra e criadas do rei lamentaram como vacas desprovidas de seus bezerros. O rei, ouvindo os seus gritos de angústia, profundamente aflito com pesar por seu filho, tomado de vergonha, caiu em seu sofá. Sri Ramachandra, angustiando-se pelas aflições de seus parentes, respirando como um elefante poderoso se aproximou, com Lakshmana, dos apartamentos de sua mãe. Entrando lá, ele viu no primeiro portão o venerável e idoso guardião da porta. E seus assistentes, que se levantaram ao ver o príncipe, gritando J.J. para ele. Chegando ao segundo portão, ele se encontrou com os brahmanes idosos honrados. Pelo estado por sua grande erudição. Saudando-os, ele entrou no terceiro portão. Onde as mulheres, os idosos e as crianças estavam de guarda. As mulheres deram suas bençãos ao príncipe e foram informar a rainha Kau-chiolha da chegada de Sri Rama. De acordo com preceitos das escrituras, a rainha tinha passado a noite inteira adorando Sri Vishnu, desejosa do bem de seu filho. Vestida com um sare de seda. Ela estava derramando oblações no fogo sagrado, com alegria. Sri Rama, entrando no aposento de sua mãe, a viu oferecendo oblações na chama sagrada, ele viu ali. Os artigos sacrificais preparados para a adoração dos deuses, coalhos, arroz. Manteiga, doces, arroz cozido no leite, guirlandas de flores brancas, sementes de gergelim, combustível e jarros cheios de água pura. Sri Rama viu a rainha de pele clara em uma túnica branca, emaciada por longos jejus. Depois de um tempo, percebendo seu filho, Sri Ramachandra, ela correu em direção a ele como uma égua corre ao encontro de seu potro. Abraçando-o, inspirada pelo amor materno, ela dirigiu-se ao grande Rama com palavras gentes e afetuosas, ó meu filho, que tu te tornas idoso e virtuoso como os sábios reais. Que tu alquensas a idade apropriada para a tua dinastia. Que tu obtenhas renome e compras os teus deveres familiares. Ó caro príncipe, agora te aproxima do teu pai. Amante da verdade, que te aguarda hoje para te nomear regente do reino. Oferecendo a seu filho um assento, ela colocou doces diante dele, Sri Rama. Apenas tocando-os, com palmas unidas se dirigiu a ela humildemente, ele, sempre. Carinhoso e agora mostrando ainda maior sensibilidade em proteger a honra de sua. Mãe, disse, ó deusa, tu ainda não sabes da grande calamidade que nos ameaça. Eu devo ir para a floresta de Dandaka e vim pedir a tua autorização. Essa é a época. De tristeza para ti, Sita e Lactmaná. Agora, entrando na floresta, o meu assento. Será de Grama Cuxa e Lá, residindo por quatorze anos, eu viverei de mel, raízes e cento e cinquenta Frutas O rei concedeu a regência ao príncipe Barata e eu, abandonando-a alimentação real, devo entrar na floresta para comer o alimento de Acetas Lá. Por Ordem do rei, Barata será instalado como regente. Por quatorze anos, é ordenado Que eu viva na floresta, praticando o ascetismo longe dos lugares frequentados pelos Homens De agora em diante a floresta será o meu lar, raízes e frutos silvestres. Serão meu alimento Ouvindo essas palavras, a rainha caiu no chão como o galho de um abeto Cortado do tronco por um machado Parecendo uma ninfa caída do céu ou uma Árvore fantasma derrubada, ela caiu Shri Ramachandra ergueu até seu sofá, seu Corpo sujo de poeira, como um corcel que rolou na terra, e gentilmente limpou-a Poeira com as suas próprias mãos A rainha, digna de toda a felicidade, sentada ao Lado de seu filho, cheia de angústia, se dirigiu a ele na presença de Shri Laktmana Ó filho, ó rama, se tu não tivesse nascido do meu ventre, eu teria sofrido a angústia de não ter filhos, mas teria sido poupada dessa tristeza Ó meu filho, se eu Fosse uma mulher estéreo, eu não estaria aflita desse jeito, pois uma mulher estéreo só Tem uma dor, a de não ter filhos A boa sorte que cai sobre uma esposa, ai Não era Para ser desfrutada por mim por muito tempo Tendo um filho, eu procurei a Felicidade, mas agora, embora a rainha principal, eu devo suportar as palavras Cortantes das minhas rivais Kansorts, não mais me mostrando deferência Qual Calamidade maior pode acontecer a uma mulher Os insultos que se acumularão Sobre mim, sente, se revelarão insuportáveis Ai de mim Essa é a época de tristeza E aflição incomensuráveis Ó meu filho, quando tiveres partido, eu deixarei de viver Como rainha-chefe, eu já tenho suportado grande provocação, agora, servindo Quequei, eu serei considerada inferior à criada dela, de fato alguns dizem que eu já Sou sua escrava Aqueles que me atendem me abandonarão ao virem barata feito Regente Então a rainha Kauchioliá, enfurecendo-se, começou a proferir palavras Amargas dizendo, como eu, assim aflita, olharei no rosto de Quequei Ó rama Dezessete anos se passaram desde que tu recebeste o fio sagrado Cento e cinquenta e quatro desde então Eu tenho vivido na expectativa da tua instalação e do término das minhas tristezas Mas agora eu devo sofrer ainda mais Eu não poderei aguentar isso Ó rama, eu Não poderei sofrer o desprezo das outras rainhas na minha velhice Ó filho, não? Vendo o teu rosto parecido com a lua cheia, como eu suportarei essa vida Miserável Eu tenho feito inúmeros jejum, adorado os deuses e te nutrido até agora Contudo, infeliz como sou, isso se revelou inútil Certamente o meu coração é feito De pedra já que não ele não se partiu hoje, ele parece um rio na temporada chuvosa Que não transborda sob chuva contínua Certamente a morte se esqueceu de mim Ou não há espaço em sua morada Se não fosse assim, ele teria me levado daqui Hoje como uma corça levada por um leão Seguramente o meu coração deve ser tão Duro quanto o fero, que não se despedaça sob essa aflição Ó, porque a terra não se Abre e mingole, parece que alguém não pode morrer antes da hora marcada Aquelas austeridades sagradas, jejum, meditação e penitência empreendidas para a Prosperidade do meu filho se revelaram vãos, como sementes semeadas em um Campo estéreo Se nesse momento de tristeza eu pudesse morrer, ameaçada com a Tua separação, eu abraçaria a morte tão voluntariamente quanto uma vaca privada De seu bezerro Ó meu filho, para que serve a vida agora para mim, roubada da 154 Um menino brâmane recebe o fio sagrado por volta dos oito anos de idade A cerimônia se chama Upanaya É possível que Sri Rama o tenha recebido mais cedo 151 Visão do teu rosto que se assemelha à lua cheia Ou melhor, eu vou te seguir para a Floresta como uma vaca fraca seguindo seu bezerro A rainha Kaujioliá, a mãe de Rama, aflita e desamparada, percebendo a sua Própria posição lamentável, e que seu filho estava comprometido no serviço à Verdade, lamentou como uma quinaricuja prole foi capturada Capítulo XX e I Shri Rama, apesar dos lamentos da rainha e de Shri Lakshmana, se prepara para a partida Shri Lakshmana, tomado pela dor, dirigiu-se à mãe Kaujioliá em palavras Adequadas para a ocasião Ele disse, ó mãe, não pode ser agradável para Tiki Rama, por ordem do rei que está sujeito a uma mulher e esquecido da prosperidade Do reino, vá para a floresta A velhice prejudicou o intelecto do monarca que Impelido pelo desejo, não é mais mestre de seus sentidos, quais palavras ele não Proferirá Eu não vejo falha em Rama-Tiandra pela qual ele deva ser exilado e Privado de seu reino Eu não conheço o homem, seja amigo ou inimigo, que possa Encontrar defeitos em Rama mesmo em ausência Como um Deus, ele é sincero Autocontrolado e tolerante até com seus inimigos Qual rei justo abandonaria tal filho? Sem motivo Qual filho versado no exercício dos deveres de um soberano daria? Obediência a um rei tão poeril Dirigindo-se a Rama, Lactmana continuou, ó irmão, antes que a multidão Saiba dessas notícias, assume as rédeas do reino, eu te ajudarei na tarefa Ó Rangva, quem ousará se opor a ti, quando, como a própria morte, eu ficar ao teu Lado, armado com meu arco? Se duas ou três, não só isso, se todas as pessoas de Aiodia se opuserem a ti em teu empreendimento, eu as destruirei Se todos os Partidários de Barata se opuserem a ti, nenhum sequer escapará Os doceis são Sempre oprimidos Caso nosso pai, inspirado por Kekei, se torne nosso inimigo Então, embora digno de proteção, eu vou matá-lo, sem dúvida Até mesmo um Preceptor espiritual deve ser reprimido se, incitado pelo egoísmo, ele seguir o Caminho do mal e fizer o que não deve ser feito Com qual autoridade o rei confere o reino ao filho de Kekei, quando o filho Da rainha principal, justamente herdeiro do trono, ainda vive Ó matador de teus Inimigos, quem se atreverá a incorrer em nossa inimizade e dar a Barata ao reino? Ó mãe, eu juro pela verdade, pelo meu arco, pelas leis da caridade, pelo Mérito adquirido ao adorar os deuses, que eu sou um servo disposto de Sri Rama Ó Devi, se Rama entrar no fogo ardente ou na floresta escura, saibas que eu o terei Precedido Ó deusa, que tu e Sri Ramachandra contemplem a minha bravura pela Qual eu destruirei todos os seus sofrimentos, como o sol destrói a escuridão Eu Também vou matar o rei escravizado por Kekei, que é velho, desprezível, de mente Não subjugada e que está na segunda infância Ouvindo as palavras do nobre Lakshmana, a rainha Kaushioli a foi tomada Pela dor e disse para Sri Ramachandra Ó filho, tu conheces o conteúdo do Coração de teu irmão, agora age como tu consideras adequado Não te é apropriado Abandonar tua mãe entristecida por causa das palavras injustas de sua rival Ó justo Se tu estás estabelecido no Dharma, então permanece aqui, serve-me e adquire Virtude Não há dever maior do que o serviço à mãe Eu sou, com o rei, igualmente Um objeto da tua reverência, e eu ordeno que tu não vais para a floresta Em tua Separação, não há motivo de alegria, nem eu desejo viver, mas contigo terei prazer 152 Em viver, sustentando-me só de ervas Se tu, deixando-me afligida pela dor, forz Para a floresta, então eu me recusei a comer e abandonarei minha vida Então, ó Meu filho, sendo responsável pela minha morte tu irás, como Samudra, 155 Sem Consideração pela tua mãe, entrar no inferno Vendo sua mãe, a rainha Kaushioliá, lamentando dessa maneira, o justo Ramachandra falou a ela respeitosamente, dizendo, ó deusa, eu não posso ignorar As ordens de meu pai, por isso eu me curvo diante de ti e peço a tua permissão e Aprovação para entrar na floresta Saibas que o sábio Kando, um grande pandita Familiarizado com seu dever Yogi, matou uma vaca em obediência às ordens de Seu pai, sabendo que era um pecado, o qual posteriormente não foi apresentado Contra ele Nos tempos antigos, igualmente, na nossa própria dinastia, os filhos do Rei Sagara, cavando a terra, sacrificaram suas vidas por ordem de seu pai Por ordem De seu pai, o filho de Jamadagnia, Parasurama, com seu machado, cortou a cabeça De sua mãe Renuca Ó Devi, esses e outros homens Davi não os obedeciam a seu pai Resolutamente Eu, também, sem hesitação, realizarei aquilo que beneficia o meu Pai Ó mãe, não só eu obedeço ao meu pai, mas todos aqueles homens virtuosos Mencionados por mim, eram abidiantes à vontade de seu pai Eu não sigo uma lei Nova, nem uma contrária às tradições da dinastia real, mas sigo o caminho dos Meus antepassados ilustres Eu não estou realizando nada que já não tenha sido Realizado neste mundo Aquele que age de acordo com os comandos de seu pai não Renega a virtude Tendo falado assim com sua mãe, Sri Rama dirigiu-se a Lakshmana Dizendo, ó Lakshmana, eu conheço o teu amor imensurável por mim, a tua bravura E a tua destreza, ninguém pode te resistir Ó Lakshmana, minha mãe dotada de Todas as boas qualidades está agora sujeita à miséria e ao sofrimento por ignorância Do Dharma e falta de resignação Ó irmão, o Dharma é o maior bem sobre a terra, a Verdade e o Dharma são um só A ordem do meu pai está baseada no Dharma Portanto, é superior à decisão da minha mãe Ó herói, é indigno de alguém que Busca o fruto supremo do Dharma não cumprir uma promessa feita a seu pai, mãe Ou a um Brahman e erudito Eu não posso, portanto, desconsiderar a ordem do meu Pai Ó herói, inspirada por meu pai, a mãe que é que me incitou a esse rumo, portanto Ó Lakshmana, abandona a ideia de derramamento de sangue e, abraçando-a Condição de virtude, segue-me Dirigindo-se assim carinhosamente a Lakshmana, de cabeça baixa e com Grande humildade Rama voltou-se para a rainha Kaushulia e disse Ó deusa, agora Me concede permissão para ir para o exílio Em minha ausência reza por mim Após Ter honrado o meu voto, eu voltarei, como o rei Iatiki, caindo à terra do céu Novamente subiu para lá Ó mãe, conforta o meu pai infeliz Não tenhas ansiedade Ó mãe, eu voltarei após quatorze anos como desejado pelo meu pai Que tu, cita Lakshmana e Sumitra obedeção ao meu nobre pai Essa é a antiga tradição Ó Mãe, desconsiderando as preparações feitas para a minha instalação, que a tua Mente fique livre de tristeza e me permita ir para o exílio como ordenado pelo Dharma Ouvindo as palavras de Rama, inspiradas por motivos justos, faladas com Coragem e equanimidade, a rainha Kaushulia, como alguém devolvido à vida, olhou Fixamente para Rama e disse Ó meu filho, se tu és versado em Dharma e estás Consciente do bem feito a ti por teus pais, então eu sou tão digna de respeito quando 155 Samudra, o senhor dos rios que matou um Brahmani 153 O teu pai Ó teu filho, não abandona a tua mãe infeliz mãe e entra na floresta Ó meu Filho, de que vale a minha vida sem ti A terra, a região dos pitris, o céu e a região De Mahaloka, que são as moradas da maior felicidade, para mim são todas vazias Sentiu Uma hora contigo é a minha maior alegria, ó meu filho Sri Rama, ouvindo o lamento de sua mãe, ficou agitado, como um rei que é Perturbado quando em uma noite escura seus carregadores de tochas são atacados No caminho Então o respeitoso Rama novamente dirigiu-se à sua mãe que estava quase Sem sentidos de tristeza e a Lactmana angustiado e inquieto, e falou-lhes para o Seu bem, em palavras que eram cheias de integridade Ó Lactmana, eu sei da tua destreza e da intensidade da tua devoção por Mim, mas agora, em oposição ao meu propósito, tu aumentas o sofrimento de minha Mãe Ó irmão, há três meios de felicidade neste mundo, eles são a virtude, a Prosperidade e o prazer Aqueles que amam a virtude devem segui-la como uma Esposa adquire mérito por ser obediente ao seu marido, e prazer por se tornar Agradável para ele e prosperidade por se tornar mãe O empreendimento que não Asegura esses três deve ser abandonado e aquele pelo qual eles são garantidos Deve ser executado Aquele que só procura a prosperidade não tem amigos e tem Muitos inimigos, e aquele que é dedicado ao prazer, que não se baseia na virtude, é Um objeto de desprezo Ó irmão, o rei é em primeiro lugar nosso preceptor, em Segundo lugar, nosso pai e em terceiro lugar, ele é um homem idoso Do ponto de Vista do Dharma, eu devo obedecer aos seus comandos, sejam eles inspirados por Raiva ou desejo Como um homem virtuoso, eu devo cumprir suas ordens Raro é um Filho tão insensível a ponto de desobedecer ao seu pai Como eu posso escapar das Ordens do meu progenitor, que é meu pai e tem plena autoridade sobre mim como Um rei, e, além disso, é o consorte da minha querida mãe Cauchelia Como Portanto, a rainha, abandonando o rei virtuoso, seu marido, me seguiria como uma Mulher viúva Ó deusa, dá-me permissão para partir para a floresta, enquanto tu Recitas o canto da paz, para que o meu voto possa ser completado Como o rei Iaiate antigamente, que voltou para o céu, inspirado por seu Amor à verdade, eu, também, voltarei Ó mãe, eu não ouso desobedecer ao meu pai Por causa de um mero reino A vida é breve e eu não tenho nenhum desejo pelo Governo do mundo por meio do sacrifício da virtude O poderoso Rama, assim comunicando à sua mãe a sua intenção de entrar Na floresta como exigido por Kekei, circungirou a rainha Cauchelia, fixando seu Coração em sua partida Capítulo XXII Pois ele pede a Shri Laktmana para não se afligir Shri Ramachandra então se voltou para Shri Laktmana, que, incapaz de Aguentar sua angústia, cheio de ira contra Kekei, com seus olhos alterados, estava Respirando pesadamente como um elefante poderoso Dirigindo-se a ele em Palavras afetuosas como um irmão amado e amigo, pacientemente acalmando seus Temores, Rama disse, ó irmão, desiste da tristeza e da raiva e arma-te com Paciência, esquecendo as preparações feitas para a minha instalação, fica pronto Para a minha partida para a floresta Ó Laktmana, prepara-te com o mesmo zelo Como tu te preparaste para a minha coroação A mente da minha mãe, Kekei, está Nublada com desconfiança por conta da minha entronização proposta, portanto, ó 154 Laktmana, age de modo que suas suspeitas possam ser dissipadas Ó irmão, a Mãe Kekei acredita que tu usarás a força para me colocar no trono Isso eu não Posso suportar, nem posso permitir que ela sofra de ansiedade Em nenhum Momento eu me lembro de ter voluntariamente dado motivo de desgosto para os Meus pais Ó Laktmana, vamos aliviar as apreensões do nosso nobre pai, sempre Sincero e valente mas agora temeroso de que a sua vida futura seja prejudicada Se Eu não abandonar o desejo pela coroa, o sofrimento causado ao coração do rei, por Causa da violação de seu voto, será meu também Ó Laktmana, por causa disso Eu desejo entrar na floresta sem demora, abandonando o projeto da minha Instalação Considerando realizado o seu objetivo, a rainha Kekei irá hoje, se eu Partir para a floresta, fazer o seu filho Barata ser convocado e transferir o reino Para ele com alegria O coração de Kekei não encontrará descanso até que eu Vestido com uma pele de veado, com cabelos emaranhados, entre na floresta Eu Não posso afligi-la, que me incitou a ir para a floresta e contribuiu para a minha Resolução, portanto, eu partirei sem demora Ó Laktmana, a aquisição do reino não É parte do meu destino Se a providência tivesse me favorecido, Kekei não teria Desejado me enviar para a floresta Ó caro, tu sabes que nenhuma distinção foi feita Por mim entre as minhas três mães, nem Kekei me considerava como diferente do Príncipe Barata, mas hoje para frustrar a minha coroação e me mandar para o Exílio, ela proferiu palavras cruéis e impiedosas Isso é a vontade de Deus e nada Mas Se não fosse assim, como Kekei, a filha de um rei, de disposição gentil e Natureza nobre, falaria desse modo como uma mulher vulgar na presença de seu Marido Tudo o que é inescrutável para o homem deve ser conhecido como o Decreto da Providência, nem Brahma pode fugir às consequências do karma 156 é Esse decreto inalterável e fixo que criou a discórdia entre Kekei e mim, não? Entendido pelo homem Prazer, dor, medo, raiva, lucro e perda, vida e morte, e coisas similares Passam a existir como resultado de nosso karma Até os sábios que praticam Grandes austeridades, incitados pelo seu karma, abandonando o ascetismo têm sido Afetados pela concupiscência e avareza Esse acontecimento súbito, nunca receado Essa frustração de um plano bem elaborado, é obra do karma Portanto, eu de modo Algum me arrependo da minha decisão, nem do cancelamento da minha coroação Que tu também abendons o pesar e seguindo-me te esqueças dos preparativos Para a coroação Olá Kshmana, com esses versos de água trazidos para cá para a Minha instalação que a minha dedicação à vida ascética seja feita Mas que uso eu Tenho agora para essas águas sagradas A partir de agora eu vou buscar água com As minhas próprias mãos para cada ritual Olá Kshmana, não te aflijas que a cerimônia de instalação permaneça não Realizada Nós sabemos pela razão e discernimento que há pouca diferença entre Governar um reino e viver em uma floresta Olá Kshmana, nem por um instante Culpa a rainha Khekei por obstruir a minha coroação, incitados pelo karma, os Homens dizem o que é contrário à lei 156 Karma, a lei que governa o comportamento da matéria em todas as suas formas grosseiras e sutis 155 Capítulo 23 Shri Lachmana se oferece para derrotar todos Aqueles que impedem a instalação de Shri Rama Instruído por seu irmão, Lachmana, de cabeça baixa, estava cheio de Angústia por causa da partida iminente de Shri Rama, mas contente em aprender o Segredo do Dharma Permanecendo na caverna da raiva por algum tempo Respirando como uma cobra provocada em seu buraco, seu semblante carrancudo Semelhante a um leão enfurecido, balançando-se como a tromba de um elefante Com membros trêmulos, evitando seu olhar, ele se dirigiu ao seu irmão mais velho Dizendo, ó irmão, nessa má hora, tu estás sujeito a uma grande ilusão Inoportuna Essa afirmação que a desobediência a um pai é contrária ao Dharma Não convém A alguém virtuoso como tu falar dessa maneira Tu, um líder entre os guerreiros Podes controlar o teu destino, mas como um homem fraco falas dele como Irrevogável Tu respeitas esses seres perversos, 157 ó virtuoso Tu sabes quantos Enganadores aparecem como homens honestos Tenha em mente como o rei Quequei para fins egoístas te enganam e te mandam para o exílio Se essa questão Das bençãos concedidas a quequei fosse verdade Então por que isso não foi Revelado antes que os preparativos para a tua instalação fossem feitos Se pode-se Dizer que isso foi feito erronearmente, então esse erro é uma calamidade Isso Causará discórdia entre as pessoas Como pode o mais novo ter precedência sobre O mais velho em questões de Estado Eu não posso permitir isso, ó grande herói Perdoa-me Essa lei que tu louvas, pela qual a tua mente é governada, é Incompreensível para mim Tu que és poderoso, porque tu divas te submeter a Quequei Tu obedecerás a ordem injusta de teu pai, contrária à lei do Dharma Tu Não percebes a falsidade deles, ao frustrarem a tua instalação sob o pretexto de Conceder uma benção Eu considero que seguir esse rumo de ação é digno de Condenação Essa é a razão da minha aflição Embora nossos pais, o rei e quequei Desejem te prejudicar e sejam dominados pela paixão, quem, além de ti, toleraria o Seu plano Todavia, tu atribuis essa questão ao decreto do destino Essa ação é Desagradável para mim Deixa que os fracos e os covardes creiam em um destino Tão incerto, heróis e homens de determinação paciente não aceitam os ditames do Karma Aquele que pelos seus próprios esforços conquista o destino nunca sofre Que seja visto hoje se o destino ou o esforço prevalecem Esse destino 158 que impede a tua instalação, que parece um elefante Recusando-se a responder ao aguilhão, e, tendo quebrado seus grilhões, está Vagando sem controle, esse decreto eu vou conquistar pela minha destreza Nem os guardiões dos quatro quadrantes, nem todos os habitantes dos três Mundos, unidos como um só, podem impedir a tua instalação, quanto menos, então Meu pai Aqueles que planejaram o teu exílio, eles mesmos devem passar 14 Anos em exílio Eu frustrarei as esperanças de meu pai e quequei, que, te privando Do reino, procuram entronizar barata O poder do karma não trará tão grande A diversidade para aqueles que se opõem a nós como a minha bravura infligirá a eles Depois de governares por mil anos, te retira para a floresta, deixando teus filhos Governarem o reino, então, como os nossos antepassados, que, ficando idosos, se Retiravam para um eremitério, que tu quentine-os a viver na floresta Anteriormente, os Reis nos seus últimos anos de vida, entregando seus súditos ao governo de seus Filhos e nítos, costumavam se retirar para a floresta como as setas Si, o a rama, tu 157 O rei e quequei 158 O resultado do karma 156 Temos governar contra as ordens do rei, pensando que a administração seria Insegura, eu protegerei o teu reino como a costa protege a terra das incursões do Mar Se eu falhar, que eu nunca seja chamado de herói Agora fixa a tua mente na Tua entronização com essas preparações auspiciosas, sozinho eu posso causar a Derrota dos reis que obstruem a tua instalação Esses meus dois braços não são só Para exibição, nem o meu arco é uma mera decoração A minha espada nunca foi Concebida para balançar ao meu lado, nem as minhas flechas são projetadas para Serem mantidas na aljava Todos esses são dedicados à tarefa de destruir o inimigo Eu não vou tolerar a existência dos meus inimigos Com minha espada afiada Brilhante, eu cortarei seus corpos em pedaços, mesmo se for o próprio Indra Eu Cortarei em pedaços elafantes, cavalos e homens com minha espada, criando Grandes pilhas e tornando o avanço impossível Hoje, os meus inimigos cairão como Nuvens partidas pelo raio Pondo o Goda, 159 E erguendo o meu arco, eu atacarei o Inimigo com muitas setas e um grande número deles com uma única flecha Eu Destruirei inúmeros soldados, cavalos e elafantes por perfurar suas partes mais Vulneráveis com minhas flechas Hoje eu demonstrarei o poder das minhas armas e Estabelecerei a tua soberania Hoje esses dois braços acostumados a serem Adornados com ornamentos e pasta de sândalo e habituados a distribuir caridade e A proteger os amigos provarão sua destreza por resistirem àqueles que obstruem a Tua instalação Oh Ramachandra, eu sou teu servo, me dás quem é teu inimigo e me Manda combatê-lo para que o separando de sua fama e amigos, o reino seja Colocado em tuas mãos Shri Ramachandra, ouvindo as palavras de Lakshmana, enxugando suas Lágrimas, consolou-o, dizendo, ó caro, saibas que o meu valor principal é Obediência à vontade de meu pai, cabe aos virtuosos cumprirem as ordens de seu Pai Capítulo 24 A Rainha percebe que ela não tem poder de impedir a Decisão de Shri Rama Vendo o virtuoso Ramachandra determinado a obedecer a seu pai, a Rainha Kaushule-a, com os olhos cheios de lágrimas e a garganta embargada pela emoção Disse Oh Rama, tu nunca experimentaste dificuldades Fruto do meu ventre e Semente do rei das Aratia, tu, seguindo o Dharma, sempre falaste gentilmente É Todos, como tu serás capaz de aguentar viver na floresta Ele cujos servos vivem de Doces e manteiga, como esse meu Rama poderá viver de raízes e frutas Quem não Sentiria insegurança, sabendo que o rei das Aratia baniu seu filho ilustre e virtuoso Se ele age assim com tal filho, o que de mim mesma Se Ramachandra, amado por Todos, é obrigado a entrar na floresta, então indubitavelmente o destino, karma Passado, governa as nossas alegrias e tristezas Oh filho, o fogo da tristeza no meu Coração, atiçado pelo vento da tua ausência, alimentado com lamento e aflição Estimulado por lágrimas, emitindo fumaça de ansiedade, me consumirá totalmente e Me destruirá, como um incêndio florestal no fim do inverno reduz os arbastos Trepadeiras e grama às cinzas Oh filho, como uma vaca corre atrás de seu bezerro Assim eu te seguirei para onde quer que tu vais 159 Uma proteção de couro e metal, usada no braço esquerdo para protegê-lo da corda do arco 157 Rama, ouvindo o discurso da rainha triste Calgioliá, respondeu, oh mãe, o Rei está muito aflito por causa do truque de Kekei, e eu também devo deixá-lo Quando eu for para a floresta O Marajá não sobreviverá se tu também fores comigo Nenhum ato mais cruel uma mulher pode realizar do que deixar seu marido, isso não Deve ser aprovado Enquanto meu pai viver, tu deves servi-lo Esse Dharma eterno Deve ser seguido por ti A virtuosa Maharani ouvindo os conselhos de Sri Ramachandra, ele que Vencia dificuldades com facilidade, respondeu submissamente a ele, oh meu filho, as Tuas palavras são verdadeiras Sri Rama então se dirigiu a ela que estava sofrendo angústia profunda Dizendo, oh Deusa, tu e eu devemos obedecer ao meu pai Ele é primeiro meu Preceptor, em segundo lugar meu pai, em terceiro lugar teu marido e, finalmente, o Protetor, Mestre e Senhor de todos nós Tendo alegremente passado quatorze anos Na floresta, eu vou voltar e ficar às tuas ordens A Rainha Calgioliá, com os olhos cheios de lágrimas, ela que não merecia Sofrimento, respondeu a Sri Ramachandra, dizendo, oh meu filho Como eu Suportarei morar com minhas rivais Se estás decidido a entrar na floresta sob o Comando do teu pai, então como uma corça selvagem me leva contigo Para sua mãe lamentosa, Sri Rama respondeu, enquanto uma mulher viver Ela deve considerar seu marido como seu mestre e seu senhor O rei é nosso Mestre, como nós estaríamos sem mestre se o rei vive Barata também é virtuoso Humilde e dedicado ao bem de todos Ele, sem dúvida, te tratará com respeito e não Se oporá a ti Quando eu me for, não deixes que o rei sofra por conta da minha Separação, e não o deixes ser dominado por essa grande dor O rei agora é idoso Cabe a ti serví-lo com todo o cuidado Mesmo uma mulher virtuosa, dedicada a Piedade e jejum, se negligente em relação ao seu consorte, chega à condição de um Pecador, mas aquela que é dedicada ao seu senhor alcança o céu A mulher que é Sempre dedicada ao seu marido e sempre pronta a buscar o bem-estar dele alcança O céu, mesmo que ela não tenha adorado nenhum Deus Serviço ao marido é um Dever sancionado pela tradição antiga, pelo Veda e pela lei das escrituras Oh mãe Realiza aqueles rituais que promovem a paz universal e serve os deuses com Oferendas florais Por minha causa, dá hospitalidade aos brahmanispiedosos e Eruditos e aguarda o meu regresso Realizando a disciplina de purificação diária Desistindo de alimentos saborosos, e vivendo de pratos simples, serve ao rei Se o Rei ainda estiver vivo quando eu voltar, realmente isso estará bem A rainha, com os olhos repletos de lágrimas, angustiada por causa da Separação iminente de seu filho, respondeu a Sri Ramachandra Oh filho, a tua Decisão de entrar na floresta estando fixada, eu não tenho poder de te impedir Oh herói, o destino é irrevogável, portanto, entra na floresta, sem ansiedade, que tu Sejas feliz Quando retornares, os meus sofrimentos acabarão Oh auspicioso Quando tu voltares após o cumprimento do teu voto, pagando a dívida que tens com Teu pai, a minha alegria será completa Ninguém pode compreender a teia do Destino 160 é o destino que te impele a te opor a mim Oh príncipe, agora parte e Retorna em segurança, promovendo a minha alegria com um coração puro Oh filho Eu oro para que tu voltes logo, e para que eu te veja em trajes de pele com cabelos Emaranhados A rainha Kauchiolia, sabendo que Ramachandra estava ansioso para entrar Na floresta, reverentemente lhe deu suas bençãos, proferindo palavras auspiciosas 160 o resultado dos pensamentos e ações acumulado por incontáveis vidas 158 Capítulo 25 A rainha dá sua benção e os brahmanis pronunciam a Benção Reprimindo sua dor, tomando algumas gotas de água pura de sua mão, a Rainha Kauchiolia, purificando-se, realizou os ritos abençoadores para o bemestar De Rama Ela disse, oh príncipe da casa de Rango, eu não posso te impedir Portanto, parte agora, e após o teu retorno, trilha o caminho dos vertuosos Oh grande Rango, que esse Dharma que tens praticado com coragem te proteja Que os Deuses que tu adoraste nos templos e nas estradas e os grandes sábios te protejam Que as armas dadas a ti pelo sábio Vishwamitran te protejam Oh poderoso Preservado por esse serviço prestado por ti ao teu pai, mãe e à verdade, que tu Tenhas vida longa Que a grama cuxa sacrifical, aros de grama sagrada, alters Templos, lugares sagrados, montanhas, árvores de todas as espécies, lagos, rios Aves, serpons e leões sempre te protejam Que Brahma, Pugio, 161 Aryama, 162 Indra e Lokapala, 163 Sejam todos auspiciosos para ti Que as estações, os meses, as Semanas, os anos, o dia e a noite te favoreçam Oh meu filho, que a meditação Sagrada, concentração e Dharma, junto com as injunções ordenadas no Vedat Protejam Que o Senhor Sanat Kumara, 164 Mahadeva, 165 Com uma, 166 Brihaspati, os Sete Rissi Santos, 167 Shri Narada te abençoe Que todos os seres perfeitos Adorados por mim sempre te protejam Que as cadeias de montanhas, os mares Como também Varuna seu Senhor, o espaço, a terra, os rios e as estrelas com suas Divindades, os planetas e o dia e a noite te protejam na floresta Que as seis Estações, os doze meses, o ano inteiro e as divisões da hora promovam a tua Felicidade Que os Deivas, os Adityas 168 e os Ajuras, vagando na floresta sob o Disfarce de Eremitas, te protejam Que Rakshasas, 169 Pisachas, 170 Aqueles que praticam crueldades, aquilo que É de mau agouro e os comadores de carne jamais te causem dano Que nem Macacos, escorpiões, moscardos, serpones ou répteas se aproximem de ti Ó meu Filho, que nenhum elefante, leão, tigre, urso ou fera com mandíbulas terríveis, ou Búfalos e aqueles com chifres perigosos, sejam hostis a ti, propiciados por mim, que Eles não te causem dano na floresta Que o teu caminho seja abençoado, que o teu Entendimento seja coroado com êxito Ó meu filho, que tu sempre encontres frutas Raízes e meios de subsistência Que tu sempre trilhes a floresta desimpedido Que Todas as coisas entre o céu e a terra te protejam em todos os momentos Que Indra A lua, o sol, Kovera e Ama, adorados por ti, te protejam dos teus inimigos Que Egne, Vaio, Duma, 171 e as fórmulas sagradas, ensinadas pelos rices, te protejam 161 Pusho ou Pusham, o sol 162 Aryama ou Aryaman, o chefe dos pitris ou antepassados 163 Lokapala, guardião dos quatro quadrantes 164 Sanatkumara, filho nascido da mente de Sri Brahma 165 Mahadeva, Deus grandioso, um título do Senhor Shiva 166 Uma, Parvati, a consorte de Shiva 167 Os sete rices santos, Angira, Atri, Aditya, Pulossutia, Vasishfa e Vaso 168 Adityas, deuses do sol 169 Rakshasas, demônios 170 Pisachas, fantasmas 171 Duma, Deus da fumaça 159 Quando inadvertidamente entrares em contato com os intocáveis Que o Senhor do Mundo, Brahma, Vishnu e os deuses não mencionados por mim, te protejam na Floresta Então a ilustre Kauchioliya adorou os deuses com flores e sândalo, oferecendo Oblações e acendendo o fogo sagrado pela saúde e paz de Sri Ramachandrakon O auxílio de Brahmanes piedosos, versados em rituais Com manteiga, flores brancas Combustível sacrifical e sementes de mostarda preparadas para a oblação pela Rainha Kauchioliya Os brahmanes cultos e virtuosos realizaram a cerimônia ao ano 172 Pelo bemestar de Rama Em seguida, a mãe de Rama pediu que os brahmanes pronunciassem a Benção e oferecessem as oblações aos lokapalas, os sacerdotes recebendo o Restante Com mel, coalhos, arroz e manteiga clarificada, os brahmanes pronunciaram Suas bençãos e a rainha, tendo-lhes oferecido esmolas abandantes e tudo o que Eles desejavam, dirigiu-se a Rama, dizendo, ó Rama, que a mesma benção Concedida a Indra na destruição de Bratrasura 173 seja tua Que a benção concedida A Garuda 174 quando levando embora o Anrita O Anrita 175 seja tua, pelo poder do meu culto a Vinata 176 que a benção acompanhante de Indra, o portador da massa, no momento Em que o Anrita se ergueu do oceano a pedido de sua mãe, Aditi, seja tua Ó meu Filho, que a boa sorte que acompanhou o abençoado Trivikrama 177 quando medindo O mundo em três passos, seja tua também Ó Rama, que as estações, o oceano, as Ilhas, os veidas e os pontos cardeais contribuam para a tua felicidade Assim, espalhando arroz sobre a cabeça de seu filho, a rainha de olhos Grandes, Cauchiolea, aplicando pasta de sândalo na testa dele, deu a Rama a Madeira medicinal Vissaliacarina Para sua proteção, a rainha repetiu Silenciosamente os mantras, e, embora seu coração estivesse cheio de angústia Parecia com alguém contente Abraçando seu filho, e beijando sua cabeça, ela Disse, ó meu filho, agora vai em paz Que tu, tendo cumprido as ordens do rei Retornes com saúde para a Iodia Ó filho, a minha alegria estará completa quando Eu te vir na tua coroação Com os meus problemas acabados e as minhas ambições Satisfeitas, no teu retorno do exílio, vendo-te ocupando o trono Eu conhecerei Felicidade suprema Tendo cumprido as injunções do teu pai, tu voltarás, e eu Vendo-te vestido em trajes reais com inúmeras pedras preciosas, então encontrarei A paz Ó príncipe, agora parte e realiza o desejo da princesa Cita e meu A rainha, recitando o canto da paz, com seus olhos cheios de lágrimas Abraçando seu filho repetidas vezes, o circungirou, olhando em seu rosto Tocando os pés dela várias vezes, o ilustre Ramachandra, resplandecente na Luz da perfeição do Eu, 178 Partiu para o palácio da princesa Cita 172 Awam, uma antiga cerimônia de fogo 173 Bratrasura ou Vratrasura ou Vritra, um ajura morto por Indra 174 Garuda, rei das aves, veículo de Srivishnu 175 Anrita, o néctar da imortalidade 176 Vinata, a mãe de Garuda 177 Trivikrama, outro nome de Vamana, o anão santo, quinta encarnação de Srivishnu 178 Eu, o divino no homem 160 Capítulo 26 Sri Rama conta sua decisão à princesa Cita 178 Sri Ramachandra, sempre dedicado à virtude, despedindo-se de sua mãe 189 Pronto para entrar na floresta, passou pelas ruas lotadas, por suas qualidades 199 Excelentes inspirando paz nos corações da multidão 209 A princesa a seta Cita, não sabendo do que tinha acontecido, com sua mente 219 Cheia de alegria ao pensar na coroação esperada de seu consorte, adoradora dos 229 Deuses e proficiente em todos os deveres, aguardava a aproximação de seu marido 239 Com o coração feliz 249 Enquanto isso, Rama vestido em seu traje habitual, de cabeça baixa em 249 Humildade, entrou no palácio cheio de pessoas alegras e ricamente vestidas 259 Vendo Ramachandra sem adornos, a princesa ficou cheia de consternação e 269 Medo, e levantou-se tremendo de seu assento 279 Rama, vendo a princesa, mais 289 Preciosa do que a vida para ele, não pode conter sua aflição 299 Cita, vendo o rosto de 309 Rama, triste, pálido e úmido de angústia, se dirigiu a ele, ó meu senhor, o que é 309 Isso 309 Hoje o planeta Pugia e a lua estão em conjunção, Ibrirraspatim 309 Ascensão, esse é o momento fixado para a tua coroação pelos Brahmanis santos 3110 Por que tu estás assim aflito? 329 Porque eu não vejo o do céu, puro como espuma 339 Encrustado com cem estrelas sobre a tua cabeça 349 Porque os chamaras, brancos 359 Como a lua ou o cisne, não estão ondeando para cá e para lá sobre ti 369 Ó grandioso 369 Porque eu não ouço os bardos hoje expressando eloquentemente o teu louvor, ou 379 Os panditas recitando o cântico da paz 379 Porque os brahmanis eruditos não te ungirão com mel e coalhos como um 389 Símbolo da tua entronização 399 Porque tu não estás acompanhado por ministros 399 Cidadãos e cortesãos vestidos suntuosamente 409 Porque quatro cavalos velozas com 409 Arreios de ouro, de pés rápidos, não te precedem 409 Eu não vejo o grande elefante 409 Semelhante a uma nuvem, possuidor de todas as marcas auspiciosas, no teu 409 Cortejo 409 Porque tu puristas abatido quando os preparativos para a tua coroação 4110 Estão concluídos 4110 Ó meu senhor, porque o teu rosto não manifesta sinais de 4210 Alegria 4210 Ouvindo as palavras tristes da princesa Sita, Rama respondeu, ó Sita, meu 4310 Honrado pai me mandou ir para o exílio 4410 Ó princesa, nascida de uma família ilustre 4410 Familiarizada com a lei do Dharma e eminente em virtude, ouve, enquanto eu te 4510 Conto o que me aconteceu 4510 Há muito tempo, meu pai, um amante da verdade, deu 4610 Duas bençãos para a minha mãe Kekei 4610 Vendo os preparativos para a minha 4710 Coroação, Kekei exigiu o cumprimento de suas bençãos e agora ganhou domínio 4710 Sobre a mente dele 4810 De acordo com as duas bençãos concedidas a ela, eu devo 4710 Passar 14 anos na floresta de Dandaka e o príncipe Barata deve ser 4810 Instalado como regente 4910 Eu estou indo agora para o exílio e vim te dizer adeus 4910 Que 5010 Nenhuma palavra em meu louvor seja repetida para o príncipe Barata, para que ele 5010 Não retire sua proteção de ti 5110 Tu devas te submeter à vontade dele por causa do teu 5110 Sustento 5210 O rei conferiu a regência ao príncipe Barata para sempre 5210 Cabe a te agir 5310 De tal forma que ele não fique descontente contigo 5310 Ó sábia, agora eu vou para a 5410 Floresta em obediência à ordem de meu pai, fica aqui com o coração tranquilo 5410 Ó 5510 Impecável, quando, vestido como um eremita, eu partir para a floresta, então que tu 5610 Também deixes de te enfeitar 5410 Levantando cedo, adora os deuses de acordo com os 5510 Rituais prescritos, então, aproximando-te do meu pai e da minha mãe, oferece 5610 Reverência a eles 5610 Minha mãe, a rainha Caujulia, tendo envelhecido, está aflita por 5610 Causa da minha partida, cabe a ti servi-la com respeito 5710 As minhas outras mães 5810 Devem ser honradas e servidas por ti como a rainha Caujulia, seus corações 5610 161 Também estão cheios de amor por mim 5710 Como a minha própria mãe Caujulia, elas 5810 Também me trataram com carinho, portanto, eu as considero dignas da mesma 5810 Honra 5910 Os meus irmãos Barata e Chatrugna devem ser considerados por ti como 5910 Teus irmãos ou teus filhos 5910 Cabe a ti nunca provocar o príncipe Barata, a partir de 5910 Agora o governante do reino e chefe da família 5910 Servido com sinceridade, um rei fica 6010 Satisfeito, mas se provocado, ele fica cheio de ira 6110 Um monarca renuncia aos seus 6210 Próprios filhos Siles se opõem a ele e recebe até estranhos, como amigos, que 6310 Promoveram o seu bem-estar 6410 Ocaliane, obedecendo ao rei Barata, permanece 6410 Aqui, buscando o bem dele 6410 Ó querida, eu entrarei na grande floresta, cabe a ti ficar 6410 Aqui, eu te encarrego de agir de tal maneira que ninguém fique descontente 6510 Capítulo 27 Ela pede para Rama permitir que ela o acompanhe 6510 Cita de voz doce, digna do amor de Rama, sendo assim instruída a 6510 Permanecer em Iodia, embora cheia de afeto, respondeu indignadamente, ó 6510 Filho de um grande rei, ó Rama, como pudes falar dessa maneira? 6510 Ó príncipe, as 6610 Tuas palavras evocam riso 6710 Ó chefe de homens, pai, mãe, filho e nora vivem de 6710 Acordo com seus méritos e dependentes disso, mas uma esposa desfruta da sorte 6710 De seu marido já que ela é uma parte dele mesmo 6810 Eu, portanto, tenho o direito de 6910 Compartilhar da ordem do teu pai e também ir para o exílio 6910 A felicidade de uma mulher depende de seu marido, nem pai, mãe, filho 6910 Parente ou companheiro a beneficiam na morte, nesse mundo e no outro mundo, só 7010 Seu marido é seu tudo em tudo 7110 Se tu partires hoje para a floresta, eu te precederei a 7110 Pé, removendo os espinhos e a grama coxa do teu caminho 7210 Ó herói, renunciando 7310 A raiva e orgulho, leva-me contigo sem hesitação 7410 Não há falha em mim que mereça 7510 A minha permanência aqui, sente 7510 A alegria sentida pelos senhores de homens seja 7610 Residindo em um palácio ou transportados em uma carruagem aérea pelos céus ou 7610 Pozo em dos poderes octuplus psíquicos é muito inferior à alegria da esposa a 7610 Serviço de seu senhor 7610 O meu nobre pai me instruiu plenamente nos deveres de 7710 Uma esposa e, portanto, eu não preciso de mais instrução sobre o assunto 7710 Seguramente eu te acompanharei à floresta, desabitada por homens, cheia de 7810 Animais selvagens, tais como ursos e touros 7910 Ó meu herói, eu vou morar na floresta 7910 Tão alegremente quanto no palácio de meu pai, não tendo ansiedade nos três 7910 Mundos exceto o serviço ao meu esposo 8010 Ó herói, eu vou vagar contigo na floresta 8010 De acordo com a antiga lei espiritual, livre do desejo por prazer, percorrendo a mata 8010 De aroma de mel 8010 Ó senhor da minha vida, uma vez que tu pudes proteger e 8010 Sustentar inúmeras pessoas, tu não pudes mais facilmente me proteger 8010 Sem dúvida hoje eu entrarei na floresta contigo, ó príncipe afortunado, ninguém pode 8010 Mudar a minha decisão 8010 Eu viverei feliz de frutas e raízes contigo na floresta, não te 8110 Causando ansiedade 8110 Suba a proteção de alguém tão sábio como tu, ó senhor, eu 8110 Desejo desfrutar da beleza de lagos, montanhas e rios sem obstáculos 8210 Ó rama, eu Almejo ver contigo os belos lagos onde os cisnes e as aves cavandava 179 E brincam, e Lótus encantadores florescem Lá eu me banharei contigo, ó meu senhor de olhos de Lótus, me divertindo lá contigo Assim eu passaria mil anos contigo, a felicidade Desfrutada em tua companhia torna até mesmo as delícias do céu desagradáveis Para mim Ó príncipe, sente, o próprio céu não me agrada Eu almejo entrar na 179 Ave cavandava, uma espécie de pato 162 Floresta contigo onde servos, macacos e ela fano te esvagão Ó príncipe, servindo teus Pés sagrados, eu passarei o tempo lá tão alegremente quanto na casa do meu nobre Pai Não reconhecendo nenhum outro, em ti a minha mente encontra o seu maior Prazer, separada de ti, eu certamente morrerei Ó mestre, tenha bondade de mim Levar contigo, com certeza eu não vou te sobrecarregar Sri Ramachandra, ouvindo as palavras humildes e comoventes de Sri Sita Não querendo deixar a princesa acompanhá-lo, tentou dissuadila, descrevendo-as Dificuldades de uma vida na floresta Capítulo 28, Sri Ramatenda dissuadila O virtuoso Ramachandra, dedicado à verdade, refletindo sobre as dificuldades A serem suportadas na floresta, apesar da súplica de Sita não estava disposto a Conceder-lhe o pedido Mais uma vez, ele se dirigiu à lamentosa Sita, insistindo que ela não deveria Acompanhá-lo, dizendo, ó Sita, tu nasceste nobremente e és dedicada à prática da Virtude, fica aqui continuando a agir com retidão Ó princesa frágil, age de acordo Com a minha vontade A vida na floresta é repleta de miséria, ó Sita, abandona-a Ideia de compartilhar do meu exílio, os perigos são muitos lá A floresta é chamada Antará, significando que ela é imprópria para a habitação humana Para o teu próprio Bemestar, eu te aconselho a permanecer aqui, na floresta não há conforto Os rios Que brotam das montanhas são difíceis de atravessar, os leões que vagam nas Cavernas das montanhas infundem terror no coração e tornam a floresta perigosa Portanto, fica aqui Ó Sita, muitos animais selvagens que vagueiam à vontade na Floresta podem te atacar, portanto, a vida lá é cheia de perigo Os pântanos Profundos e os rios infestados de crocodilos são difíceis de atravessar, mesmo um Elefante pode julgá-los intransponíveis Muitos elafantes selvagens vagam aqui e ali Seguramente a floresta está repleta de perigos Sem água são os caminhos cobertos De espinhos e trepadeiras venenosas, lá o grito rouco de aves selvagens ressoa, a Floresta é uma fonte de sofrimento Cansado da jornada o viajante não encontra Almofadas de seda, nem um leito macio, mas à noite deve dormir no chão nu, sua Cama às folhas caídas, realmente a floresta é uma fonte de sofrimento Ó Sita, na Floresta não há nada para comer exceto o fruto que caiu das árvores, com isso o Viajante deve ficar satisfeito dia e noite, portanto, a floresta é uma fonte de Sofrimento Ó filha de Mithila, jejuando a extensão máxima, com cabelos Emaranhados, vestindo roupas de pele, uma pessoa deve adorar constantemente os Deivas e Pitris e oferecer hospitalidade respeitosa ao convidado inesperado 3. Vezes ao dia abluções devem ser realizadas por aqueles que vivem de acordo com Decreto prescrito, portanto, a floresta é uma fonte de sofrimento Ó princesa jovem, é Necessário fazer oferendas de flores nos holters, colhidas pelas próprias mãos Como ordenado pelos sábios Um morador da floresta deve ficar satisfeito com Qualquer alimento que ele puder obter, portanto, a floresta é uma fonte de Sofrimento Grandes tempestades visitam a floresta, cobrindo-o com escuridão de Dia, fome constante e muitos outros perigos prevalecem lá, portanto, ela é uma fonte De sofrimento Ó bela, grandes cobras e pitons moram na floresta, serpo não estão Tortuosas quanto as correntes do rio vivem nas águas e obstruem o caminho do Viajante, portanto, a floresta é uma fonte de sofrimento Ó princesa delicada Escorpiões, répteis venenosos, marimbondos e mosquitos afligem alguém 163 Constantemente na floresta, portanto, a floresta é uma fonte de sofrimento Ó princesa encantadora, a floresta é cheia de arbastos espinhosos, grama áspera e Árvores nodosas que obstruem o caminho, ela é, portanto, uma fonte de sofrimento A vida na floresta é cheia de condições adversas ao corpo e perigos múltiplos, ela é Portanto, uma fonte de sofrimento Ó cita, um morador da floresta deve abandonar a Raiva e a avareza e praticar penitências severas, nenhum medo deve visitá-lo em meio A sinais de perigo Portanto, não consideres entrar na floresta que não está destinada a ser tua Sina Refletindo cuidadosamente, eu não vejo nada exceto sofrimento na floresta Para ti Assim Rama revelou sua opinião para Sita e procurou dissuadila de entrar na floresta, mas a princesa, muito aflita, incapaz de concordar com seu conselho, então Respondeu Capítulo 29 Sita continua com suas suplicas, mas o príncipe não Está disposto a permitir a partida dela Sita, ouvindo as palavras de Rama, ficou muito angustiada e com Lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu em voz baixa Ó Rama, os sofrimentos de uma vida na floresta descritos por ti serão, pelo Meu amor por ti, transmutados em alegrias Cervos, ursos, leões, elafantes Surabas, cento e oitenta aves, touros e outros animais da mata, ao virem o teu rosto Incomparável, fugirão aterrorizados Todos te temem, ó Senhor Instruído por meus Superiores a permanecer em tua companhia, cabe a mim ir contigo, separada de ti Eu não posso viver Quando perto de ti, ó Rama, nem o Drau-Rei dos Deivas se atreve A me causar dano Ó Rama, tu me ensinaste que uma mulher não deve ser Separada de seu Senhor Ó Senhor Sapientíssimo, há muito tempo, na casa de meu Pai, eu ouvi de alguém familiarizado com os movimentos dos planetas que eu teria Que morar na floresta Ó Poderoso, desde que eu ouvi daquele Brahman e hábil nas Ciências ocultas sobre a minha vida na floresta contigo, eu aguardei o momento com Alegria Ó, que felicidade viver contigo na floresta Ó querido, tu dives me conceder Permissão para ir para a floresta contigo Eu devo ir contigo, não pode ser de outra Forma, assim eu provarei a minha fidelidade, prescrita pelos meus superiores A hora Da realização da profecia do Brahman está próxima Ó herói, eu conheço todas as Misérias da vida na floresta, mas são aqueles de mente incontrolada que a sofrem Enquanto ainda vivia na casa de meu pai, uma mulher piedosa e santa previu na Presença de minha mãe que eu deveria viver na floresta Ó meu senhor Antigamente eu te pedi para me deixar me divertir contigo nas florestas A hora Agora chegou, concede o meu rogo e me deixa ir contigo Ó príncipe, que o empreendimento seja propício Alegre eu estou para te acompanhar a floresta, te Servir será meu grande prazer Ó senhor, abandonando a inveja, acompanhando-te Na floresta, todos os meus pecados serão eliminados através da minha devoção a ti Eu não tenho outro Deus além de ti, se a morte me surpreender eu não sentirei Felicidade no outro mundo sem ti Eu ouvi dos Brahmanes que uma mulher, dada por Seu pai conforme a lei sagrada para um homem, se torna sua esposa neste mundo e Também no outro mundo Ó príncipe de belas madeixas, em perfeita devoção a ti 180 Surabá, um animal lendário de oito pernas 164 Cheia de humildade, considerando dor e prazer como iguais, partilhando tuas Austeridades, me permite te acompanhar Se tu ainda não tens vontade de me levar Uma mulher angustiada, para a floresta, então eu buscarei a morte por Envenenamento ou afogamento Dessa maneira, Sita suplicou a Rama para deixá-la acompanhá-lo, mas ainda Assim o grande príncipe não estava disposto a consentir Vendo Rama não disposto A conceder seu pedido, Sita estava cheia de tristeza, e suas lágrimas quentes Caião, umedecendo a terra Sri Rama, vendo a princesa corada de ansiedade e Indignação ainda procurou desviá-la de seu propósito Capítulo 30 Vendo a determinação fixa dela, Rama atende ao seu Pedido Sri Rama voltou a salientar os perigos da floresta e procurou persuadir Sita Não acompanhá-lo, mas Sita, com determinação fixa, tremendo de medo, mas Incitada por amor e orgulho, falou como em escárnio Oh Rama, se o meu pai, o Senhor de Mithila, te conhecesse como um homem apenas na forma, mas no fundo Uma mulher, ele nunca teria me unido a ti Ai! Os homens em ignorância falam de Rama como semelhante ao sol em esplendor, quando na realidade ele não é assim Oh Rama, o que te faz triste? Donde o teu temor que tu, abandonando a mim que sou Devotada a ti, irás para a floresta Oh herói, saibas que eu sou para ti o que Savitri 181 Foi para Satiavanta, o filho do rei valente Delmatsena 182 Oh príncipe impecável, eu Nunca olhei para ninguém, nem em pensamento, além de ti, nem me assemelho Aquelas mulheres desonradoras do nome de suas famílias que olham para outros Homens, portanto, deixa-me ir contigo Oh Rama, porque tu desejas me ceder a barata, eu, que, residente contigo Por tanto tempo, tua esposa jovem, sou unicamente dedicada a ti Seja vivendo Como uma seta ou eremita ou residindo no céu, eu te seguirei Viajar na floresta Não vai me cansar, seguindo-te, eu sentirei a mesma alegria como caminhando nos Jardins ou me divertindo contigo nos Basques Oh Rama, em tua companhia, as urzes Espinhosas como Cuxa, Sarpat e Chara me parecerão tão suaves quanto pele de Veado A poeira erguida pela tempestade, cobrindo meu corpo, será como pasta de Sândalo para mim Eu dividirei contigo o leito de grama com o mesmo prazer como Uma cama de tecido de seda Quaisquer folhas, raízes ou frutas que tu me trouxeres Serão tão doces e satisfatórias quanto ambrosia Apreciando contigo os frutos e Flores de cada estação, eu não me lembrarei de minha mãe, pai e casa Nenhuma Ansiedade será causada a ti pela minha presença na floresta, nem o meu sustento Será um fardo para ti Digo-te que a floresta vai ser o céu em tua companhia, e sem Ti mesmo o palácio vai ser um inferno para mim Tenha bondade, portanto, de me Deixar ir para a floresta contigo Eu não temo nada na floresta, mas, se tu ainda te Recusares a me levar contigo, então eu vou acabar com a minha vida por meio de Veneno, eu nunca vou morar no meio de estranhos Ó meu senhor, sente nada-me Resta exceto a morte, abandonada por ti, seria melhor morrer Eu não posso suportar 181 Savitri, a filha do rei Asvapati, que salvou seu marido Satyavanta Sutyavan do deus da morte e o devolveu A vida A história inteira é contada no Mahabharata, Venaparva, Capitã 291297 182 Dilmatsena, príncipe de salva 165 A dor da tua separação nem por uma hora, como então eu a sofreria por 14 Anos Assim cita, lamentando e abraçando Sri Rama, chorou alto De seus olhos Como uma elefanta ferida por flechas envenenadas, brotavam lágrimas contidas por Muito tempo, como o fogo é aceso pela fricção da madeira Gotas cristalinas caiam De seus olhos como a água desliza das pétalas das flores de lótus O rosto da Princesa assemelhando-se à lua cheia, murcho pelo fogo do sofrimento intenso Parecia um lótus retirado da água Sri Ramachandra, pegando cita, aflita e desfalecendo, em seus braços Falou-lhe do seguinte modo, ó Devi, eu não desejo nem entrar no céu se isso te Causa dor Eu não temo nada Como Brahma, eu sou totalmente destemido Embora Capaz de te proteger de todas as maneiras, contudo não conhecendo plenamente a Tua vontade, eu não quis te deixar compartilhar do meu exílio Vendo que tu estás Destinada a compartilhar do meu exílio, eu não desejo te abandonar, como um Homem de conduta virtuosa decide não sacrificar o seu bom nome Ó Bela, seguindo O exemplo dos bons de outrora, eu agirei da mesma forma, que tu me sigas como Suvarthaló 183 segue o sol Ó filha do rei Janaka, eu não estou entrando na floresta Por minha própria vontade, mas para obedecer às injunções do meu pai Ó Devi, é o Dever de um filho obedecer aos seus pais, eu não poderia suportar a vida se eu não Respeita-se a ordem do meu pai O destino é invisível, quem pode controlá-lo se não Os pais e o preceptor espiritual que são divindades visíveis, e as suas ordens devem Ser obedecidas O que no mundo é tão sagrado quanto o culto daquele que concede Dharma, prosperidade e prazer Por esse culto, homenagem é prestada aos três Mundos Ó cita, observância da verdade, caridade e sacrifício acompanhado por Oferendas adequadas, Dakshina, é de menos utilidade na obtenção do reino Espiritual do que o serviço aos pais e ao Guru Aqueles que servem a seus pais e ao Preceptor espiritual obtém céu, riqueza, conhecimento e progênia e nada é Impossível para eles Aqueles que são dedicados aos seus pais e ao seu Guru Obtêm entrada para o céu e as regiões dos Deivas, dos Gandharvs e de Brahma Esta é a eterna retidão obedecer ao comando de teus pais, firme na prática da Verdade Ó cita, não sabendo a tua opinião, eu te aconselhei a não me acompanhar Mas agora, vendo a tua determinação fixa eu desejo te levar comigo Ó princesa Cujos olhos brilham como vinho, tu estás destinada a ser minha companheira, que tu Me ajudes no cumprimento do meu dever É bom que tu desejes estar comigo de Acordo com o costume dos nossos antepassados Ó cita, te prepara para ir para o Exílio sem demora, sem ti, nem o céu me agrada Concede as tuas joias aos Brámanes em caridade e oferece alimento aos pobres, apressa-te, não dá mors Dá Aos brámanes, joias, enfeites, vestes ricas, tudo o que tu possuís ou é usado para o Meu entretenimento, tudo o que é meu e teu, sofás, cobertores e veículos daim Caridade para os brámanes e o que restar distribui entre os servos Sri cita, feliz com a aquiescência do príncipe Rama e sabendo que a sua Partida estava decidida, começou a distribuir todas as suas posses Livre de Ansiedade, cita concedeu aos brámanes virtuosos sua riqueza e todas as suas joias 183 Suvarthaló, a consorte do sol 166 Capítulo 31, Sri Laktmana está decidido a acompanhá-los Sri Laktmana estando presente, ouvindo a conversa de Rama e cita, ficou Aflito e incapaz de conter sua dor, e chorando amargamente, falou o seguinte, cito Estás resolvido a entrar na floresta na qual moram muitos animais selvagens e Elafantes, eu vou te acompanhar com meu arco e flechas Eu passes rei contigo na Bela floresta aos sons encantadores de aves e vea dos abandons lá Oh! Ramachandra, sente eu não me interesso em viver nem na região dos deuses nem Desejo e mortalidade ou domínio sobre outras residências Vendo o príncipe Laktmana determinado a acompanhá-lo à floresta, Sri Ramachandra procurou dissuadilo, mas Sri Laktmana respondeu, oh irmão, já? Tendo me concedido permissão para te acompanhar, porque tu agora me proibes Oh impecável, eu gostaria de saber o que te impede de me levar contigo, minha Mente está nublada com temores Sri Ramachandra vendo Laktmana humildemente diante dele pronto para Acompanhá-lo, disse, oh Laktmana, tu és caríssimo para mim, virtuoso, corajoso e Constantemente engajado em obras virtuosas, tu és tão querido para mim quanto a Minha vida Tu és meu irmão mais novo, meu servo e meu amigo Se eu conceder Teu pedido, quem protegerá as renomadas Kaushioli e Sumitra na tua ausência? Oh Irmão, o rei que concedia seus desejos, como uma nuvem responde à necessidade Da terra, ainda está sob o jugo do desejo por prazer Quando Kekai, a filha do rei Ajvapati, se tornar a rainha mãe, ela não vai tratar bem as suas canusortes rivais Ela não atenderá as necessidades e confortos da rainha Kaushioli e de Sumitra Nem Barata, governado por sua mãe, as respeitará Portanto, oh Laktmana Permanecendo aqui, ganhando o favor do rei, torna feliz a rainha Kaushioli Oh Irmão, presta atenção à minha instrução Oh Conhecedor do Dharma, agindo assim, tu Demonstrarás tua grande devoção a mim e também servirás tua mãe e, assim Ganharás grande mérito Oh Laktmana, refletindo sobre essas palavras, segue-a Minha injunção Sem nós, as nossas mães não podem ser felizes Rama tendo pronunciado essas palavras, o eloquente Laktmana respondeu Em tom gentil, oh herói, Barata seguramente terá a devida consideração pelas Rainhas Kaushioli e Sumitra Se Barata, tendo obtido esse reino imenso, por mal Conselho e orgulho não proteger as rainhas, eu seguramente matarei aquele canalha Perverso Oh Nobre, a mãe Kaushioli a pode muito bem comadar milhares como eu Aquela rainha ilustre pode facilmente proteger a minha mãe e ela mesma e inúmeros Outros Fez de mim o teu humilde servidor, não há nada de errado nisso Assim um Meu maior desejo será realizado e tu também encontrarás satisfação Armado com Meu arco e flechas, uma espada e gabião, colhendo frutas e flores selvagens, eu te Precederei, apontando o caminho Diariamente eu te fornecerei alimento de aceta Folhas e outras oferendas adequadas Que tu, com a filha do rei de Viderra, te Divirtas nas encostas das montanhas Dormindo ou acordado, eu farei tudo por ti Shri Ramachandra ouviu as palavras amáveis de Shri Lakshmana com prazer E respondeu, Oh Lakshmana, pede a permissão da tua mãe Sumitra e de outros Parentes para ires comigo Oh Lakshmana, vai buscar, sem demora, os arcos Teme vez dados pelo próprio Varuna ou Rajarici Janaka no momento do grande Sacrifício, também a armadura impenetrável e as aljavas celestes, as duas espadas Brilhantes como o sol, decoradas com ouro, que o rei Janaka me ofereceu no Momento das minhas núpcias e que foram guardadas com cuidado na casa de Shri Vasishfa 167 Sabendo que o seu exílio era indubitável, Shri Lakshmana despediu-se de Seus parentes e, trazendo as armas enfeitadas com flores frescas da casa de Shri Vasishfa, apresentou-as a Rama Então Shri Ramachandra falou alegremente para Lakshmana e disse, Oh Príncipe belo, tu és bem-vindo nessa hora, Oh irmão, eu desejo oferecer todo o meu Sustento em caridade para os brahmanis e as setas, ajuda-me Para aqueles Brahmanis que moram na cidade dedicados ao seu guru, para eles e para os meus Servos distribui toda a minha riqueza Convoca o excelente Suyajna, filho de Shri Vasishfa, e o convida a vir aqui sem demora Tendo devidamente honrado a ele e a Outros brahmanis piedosos, eu partirei para a floresta Capítulo 32 Shri Rama dá sua riqueza aos brahmanis, seus amigos E servos Comandado por Shri Rama, Lakshmana foi para a casa do Rishi Suyajna Vendo o Rishi sentado em seu pavilhão sacrifical, ele fez uma reverência para ele e Disse, renunciando ao reino, Shri Ramachandra está entrando na floresta, vem Com toda pressa para vê-lo embarcar nessa tarefa árdua Tendo realizado sua devoção da noite, o Rishi Suyajna, com o príncipe Lakshmana, entrou no palácio belo e encantador de Shri Rama Vendo que aquele Conhecedor do Veda tinha chegado, Shri Rama e Sita se levantaram e com palmas Unidas saudaram o Rishi com reverência Oferecendo-lhe saudações, Shri Rama Deu-lhe esmolas, belos ornamentos, brincos adornados com pedras preciosas Colares de gemas encordoadas em fio de ouro, amuletos e outras joias, e a pedido De Sita, disse, ó Rishi Pacífico, tenha a amabilidade de aceitar esse colar e ouro que Shri Sita oferece à tua esposa, também os bracelets e anéis de ouro batido e Pulseiras de pedras preciosas, prestes a entrar na floresta, Shri Sita os oferece à tua Esposa Aceita também esse sofá puro macio com um cobertor bordado com pedras Preciosas, pérolas e pendões Este elefante também, chamado Shatranjaya, que Meu tio me deu, eu ofereço a ti, ó grande Rishi, junto com mil moedas de ouro Suyajna, rogado por Shri Rama, aceitou todos os presentes, e deu suas Bençãos a Rama, Lakshmana e Sita Então Rama, sempre de fala gentil, se dirigiu a Lakshmana como Brahma se dirige a Indra, dizendo, ó Lakshmana, chama a Kius Dois filhos excelentes do Rishi Agasfia e de Shri Vishvamitran, e os honra com Presentes de pedras preciosas Dá a cada um em abundância, como um campo de Grãos é visitado pela chuva, mil vacas, ouro, prata, joias e ornamentos Para aquele Brahman, versado no Taitiria 184, que, diariamente, com devoção, dá a sua benção à Rainha Kaujuliai Sumitra, que é versado no Vedante e experiente em todos os Assuntos, dá veículos, mantos de seda e criadas, de modo que ele possa ficar Totalmente satisfeito Para o meu conselheiro confidencial, Shitaratya, que me serviu Por um longo período, dá joias preciosas, tecidos e riqueza abundante, e para os Brahmacharis, meus colegas que estudam o Veda e são de conduta excelente, que Não exercem uma profissão, vivendo desapegados, desfrutando de bons alimentos Mas dependentes de esmolas, dá mil vacas a cada um desses Ó Lakshmana, dá Eles 80 camelos para cada, carregado com joias, mil bois carregados com arroz 184 Taitiriya Samhifa, uma coleção de ensinamentos do Krishna e a Júrveda, instruções sobre a realização de Sacrifícios 168 E 200 touros para arar o solo Ó Lakshmana, dá a eles vacas para que eles Possam desfrutar de manteiga, leite e coalhos, e a cada um dos Brahmacharis que Atendem a rainha Kaujiol e a dá mil vacas e mil moedas de ouro e lhes dá esmolas Abandons para que a minha mãe fique satisfeita conosco Obedecendo aos comandos do príncipe Rama, Sri Lakshmana ofereceu Hospitalidade aos brahmanis Com o Kuvera, ele deu a cada brahmane riqueza Abundante, conforme instruído por seu irmão Então Sri Rama, vendo seus servos De pé perto dele chorando, lhes deu riqueza suficiente para as suas vidas inteiras e Disse, até eu voltar da floresta, vigiem o palácio pertencente a Sri Lakshmana e Em seguida, todos choraram dominados pelo pensamento de sua partida, e Rama se voltando para o seu tesoureiro disse, traze aqui a minha riqueza, e eles Empilharam quantidades de ouro e prata diante dele, maravilhosas de se ver Então Rama com o auxílio de Lakshmana distribuiu entre os idosos, os doentes e Necessitados Agora, havia certo brahmane da família de Garga, cujo nome era Trijata, cuja Pele era pálida por causa de muitas privações Ele, trabalhando honestamente, ia Para a floresta diariamente com pá, machado e arado, mantendo sua família com as Frutas e flores da floresta Sua esposa, cansada de tanta pobreza, reunindo suas Crianças pequenas, dirigiu-se a seu marido, dizendo, abandonando o teu arado e é Pá, segue as minhas instruções Vai com toda velocidade e te aproxima do virtuoso Shri Ramachandra, sem dúvida, tu obteras alguma coisa lá O brahmane, cobrindo-se com uns poucos trapos miseráveis, partiu para o Palácio de Shri Rama, seu semblante, em brilho, 185 parecido com aquele do Rishi Brigou o Anjiras Entrando no quinto portão em conteste, ele chegou onde a multidão estava Reunida e se aproximando de Shri Ramachandra, disse, ó príncipe ilustre, eu sou Desprovido de riqueza e, tendo muitos filhos, subsisto com o que eu encontro na Floresta, olha-me com compaixão Shri Rama respondeu jocosamente, eu ainda tenho muitos milhares de Vacas ainda não concedidas a ninguém Jogando o teu bastão a partir deste ponto Eu te darei tantas vacas quanto puderem ficar no espaço entre ti e onde o Bastão Tiver caído Trijata, ouvindo essas palavras, atendo seus trapos firmemente em volta de Sua cintura, girando seu bastão, o jogou longe com toda a força O bastão caiu na Outra margem do rio Saraiu onde milhares de vacas e touros reais estavam Pastando Shri Rama ordenou que todos esses fossem levados ao Eremitério do Brahman e dirigiu-se a ele deste modo, não fiques descontente, ó Brahman, que eu Brinquei contigo, eu desejava testar os teus grandes poderes Agora, o gado será Levado para a tua residência, pede, além disso, tudo o que desejares Ó Brahman Eu darei qualquer coisa que tu pedires, toda a minha riqueza é para ser dada aos Brahmanis Nada me satisfaz tanto quanto a concessão da minha riqueza a Brahmanis tais como tu, trazendo-me renome Então o Brahmanitri já está muito satisfeito, levando as vacas, partiu com sua Esposa, cheio de poder, fama e devoção, abençoando Shri Ramachandra Depois disso, Rama deu o restante da sua riqueza, adquirida através da Virtude, a seus amigos, honrando-os com sinais de respeito Não houve um 185 É aqui sugerido que a condição elevada do Brahman se expressava na forma de esplendor espiritual 169 Brahman, servo, indigente ou mendigo que ele não tenha honrado com caridade Naquele momento Capítulo 33 Ele vai, com Sita e Lactmana, ao palácio do rei Dasaracha Shri Rama, tendo, com Sita, distribuído riquezas em abundância aos Brahmanis em caridade, foi com Lactmana e Sita ver o rei Dasaracha, seguido por Seus servos portando armas adornadas com flores e sândalo O povo da capital, subindo no topo dos edifícios altos e nos telhados das Casas de sete andares para vê-los, ficou desanimado Alguns disseram, vejam Agora Shri Rama, anteriormente acompanhado por quatro divisões do exército, é Hoje seguido apenas por Sita e Lactmana Outros responderam, Shri Rama Tendo provado as delícias da soberania e experimentado todas as alegrias da vida Ele que dá riqueza aos necessitados, incitado pelo dever, deseja tornar frutífera a Promessa de seu pai Hoje Sita, nunca vista antes nem mesmo pelas aves, está Exposta à visão das pessoas comuns na estrada Um deles disse, certamente, o rei está possuído por um espírito maligno Se não ele nunca enviaria um filho tão querido para o exílio E outro, ninguém Jamais baniu nem mesmo um traidor, quanto menos Shri Rama que ganhou a Afeição de todo o mundo por sua conduta excelente Ele não é só virtuoso mas é Inocente, compassivo, culto, verdadeiro, autocontrolado e de mente subjugada Seus Súditos estão tão angustiados ao pensarem em sua ausência quanto a ave aquática Durante a seca do verão Os sofrimentos de Rama, senhor do mundo, afligem-a Todos, como faz uma árvore arrancada da terra O glorioso Ramachandra Conhecedor do Dharma, parece a raiz de uma árvore da qual as flores, frutos, folhas E galhos são as pessoas Vamos, abandonando os nossos jardins, campos e casas Compartilhando das suas angustias, seguir Shri Rama Nossas casas desertas, seu Tesouro removido, seus pátios negligenciados, sem grãos ou provisões, sua beleza Perdida, serão enterradas no pó Os Deivas deixarão de visitá-las, mas os ratos Correndo aqui e ali as encheram de incontáveis buracos Sem água, cobertas de Fuligem, sujas, nenhum rito diário será realizado lá Caídas em ruínas, repletas de Recipientes quebrados, como se amaldiçoadas pelo rei ou por decreto divino, de Todas essas, totalmente abandonadas por nós, que quer que aí desfrute Nós rezamos para que essa cidade abandonada por Shri Rama seja Convertida em uma selva e a floresta onde Rama morar se torne uma cidade Próspera Que as cobras abandonem seus buracos, os veados e aves abandonem Sua residência nas montanhas e vales, e o leão e o elefante deixem a floresta, com Medo de nós e venham habitar na capital de Ioudia Que a cidade abandonada Por nós, desprovida de feno e cereais tendo se tornado o refúgio de serpões Veados e aves, seja governada por Kekei e seu filho e que nós, morando na Floresta com Rama, desfrutemos plenamente de toda a felicidade Shri Rama passando, ouvindo sua conversa, não ficou perturbado de Nenhuma maneira, mas prosseguindo lentamente, como um jovem elefante, com Andar majestoso se aproximou do palácio de seu pai, que parecia a montanha Meru Shri Rama, entrando no palácio real guardado por tropas experientes, viu Sumantran Permanecendo lá desconsolado Shri Rama, com um semblante sorridente 170 Passando pelas pessoas que estavam aflitas e cheias de dor, se aproximou do Aposento de seu pai, desejoso de servi-lo Antes de entrar na Câmara Real, ele pediu a Sumantran, abatido por conta da Partida de Rama, para informar ao rei de sua chegada Desejoso de cumprir a ordem Do monarca virtuoso, Shri Rama, determinado a entrar na Floresta, pediu a Sumantran Para anunciar sua presença para o rei Capítulo 34 O rei dá a sua benção, enquanto todo o palácio se Enche de lamentação Ramachandra de pele escura, de olhos de lótus, aquele príncipe inigualável Instruiu seu ministro a anunciar sua chegada ao rei Nisso, Sumantran, entrando no Apartamento real, viu o rei extremamente angustiado, lamentando amargamente Com o sol sob eclipse ou um fogo enterrado em cinzas ou um lago sem água O erudito Sumantran com palmas unidas dirigiu-se ao monarca extremamente Aflito por louvá-lo de forma apropriada e, oferecendo reverência, ele disse, dia-te, ó Rei Então, hesitantemente, em tons baixos e gentes ele acrescentou, ó rei, teu filho Rama, aquele leão entre os homens, está à tua porta, tendo distribuído toda a sua Riqueza para os brahmanes piedosos e os servos, tendo agora se despedido de seus Amigos, ele deseja se aproximar de ti Provido de todas as qualidades excelentes Como o sol com seus raios, ele está prestes a partir para a floresta, tenha bondade De recebê-lo, ó majestade O monarca virtuoso, o conhecedor do Dharma, profundo como o mar, puro Como o céu, falou, ó Sumantran, convoca as damas da corte, eu gostaria de ver Rama em sua presença Entrando nos aposentos privados das rainhas, Sumantran disse, sua Majestade exige a sua presença, vão ter com ele sem demora Assim abordadas Por Sumantran, em obediência aos desejos de seu consorte, elas se prepararam para Se aproximar do rei Trezentas e cinquenta mulheres, com seus olhos avermelhados Por chorarem por causa da partida de Rama, em torno da rainha Kaujioliá Avançaram lentamente em direção ao rei Elas estando presentes, o rei mandou Sumantran trazer seu filho diante dele Sumantran, trazendo Shri Rama, Lakshmana e Sita com ele, entrou Rapidamente no aposento do rei O monarca, vendo Shri Rama se aproximando, se Levantou de seu assento, e correu em direção a ele com pressa, com suas Kansorts, mas antes que o alcançasse ele caiu ao chão inconsciente Então Shri Rama e Lakshmana, avançando, ergueram o rei que tinha ficado Inconsciente pela dor e sofrimento O palácio ressoava com os lamentos de mil Mulheres gritando, Rama, Rama, ai! Ai! O tilintar de seus ornamentos abafado Pelo tumulto de seus gritos Shri Rama e Lakshmana sustentando o rei em seus braços o levaram ao sofá E depois de um longo tempo ele despertou Então Shri Ramachandra abordou-o Monarca que estava afundando no oceano do sofrimento, e disse, ó grande rei Mestre de todos, eu estou prestes a entrar na floresta de Dandaka, tenha Amabilidade de me olhar com benevolência Permite também que Lakshmana e Sita Me acompanhem, já que eles, recusando o meu conselho que eles deviam Permanecer aqui, resolveram me seguir, com propósito fixo Ó majestade! Abandonando a tristeza, nos comanda, como Prandjapt comanda seus súditos 171 Com os olhos cheios de compaixão, fixando seu olhar em seu filho amado, o Rei, sabendo que ele estava prestes a entrar na floresta com o coração sereno Disse, ó Ramachandra, eu fui enganado pela rainha Kekkei em razão de uma Promessa, que tu, me deixando de lado, te apoderes do reino de Iod e apela Força! Ouvindo as palavras do rei, Rama, eminente e em virtude, falou Eloquentemente e humildemente, meu Senhor, que Deus te conceda ainda mil anos Para viver e governar a terra Desejoso de seguir a verdade, eu seguramente Entrarei na floresta, residindo quatorze anos lá Eu então voltarei para te servir e te Oferecer homenagem Seguro firmemente nas redes da verdade, o rei, instigado por Kekkei, chorou E cheio de angústia respondeu, ó filho, para obter felicidade no outro mundo e Renome na terra e por causa do teu retorno, entra na floresta com o coração pacífico Que nenhum medo de qualquer fonte te visite no caminho Ó Ramachandra, firme Na verdade e no cumprimento do dever, ninguém pode te desviar do caminho da Retidão Ó meu filho, não partas ainda, fica mais uma noite com a tua mãe e eu Satisfeito após a noite, parte de manhã cedo para a floresta Meu filho, por minha Causa, tu empreendeste o que ninguém pode realizar Para o meu bem e a minha Felicidade futura tu escolheste entrar na floresta Ó filho, na verdade, eu não posso Permitir a tua partida, mas estou impotente Enganado por Kekkei, cujos planos se Assemelham a um fogo coberto com cinzas, eu estou preso nessa armadilha, mas Porque tu também deves sofrer Ó filho, é de admirar que tu, meu filho mais velho Desejasse que o teu pai mantivesse a veracidade Ouvindo as palavras de seu aflito pai, Sri Rama, profundamente angustiado Respondeu, ó pai, se hoje eu permanecesse alegremente no Palácio Real, o que de Amanhã Portanto, com a tua permissão, eu desejo partir imediatamente Que o teu Reino, cheio de riqueza e de grãos, habitado por teus súditos, cercado por estados Tributários, seja dado ao príncipe Barata Ó concessor de bençãos, a minha Resolução de entrar na floresta é fixa Assim tu ordenaste Eu devo morar na floresta Por quatorze anos com os acetas Que tu, sem demora, dês o reino à Barata Eu Não desejo nada, nem a felicidade é tão querida para mim como a obediência aos Teus comandos Ó meu pai, não te aflijas, nem fiques angustiado, o poderoso Oceano, senhor dos rios, não ultrapassa os seus limites Ó majestade, eu não desejo Nem reino, nem prazer, nem mesmo junkie, cento e oitenta e seis, nem deleite, nem céu, nem a própria Vida, mas só desejo te ver o devoto da verdade Ó meu pai, tu és como um Deus Para mim, eu juro pela verdade e pelos méritos adquiridos por mim que as minhas Palavras estão livres da nódoa da hipocrisia Ó meu pai e senhor, eu não posso ficar Aqui por nem mais um momento, contém a tua dor, nada pode me mover da minha Decisão Quando que é que aí me mandou entrar na floresta, eu respondi eu irei Portanto, fiel à minha palavra, eu partirei Não fiques angustiado, ó meu senhor, eu Viverei na floresta, onde servos pacíficos são abandões e aves cantam suas belas Canções Ó pai, é dito que um pai é o Deus dos deuses, sabendo que tu és uma Divindade suprema, eu sou obediente às tuas ordens Ó rei Augusto, eu passarei Facilmente quatorze anos na floresta e então voltarei para ti Agora cabe a te pacificar Aqueles afligidos e entristecidos Ó leão entre os homens, cumpre o teu dever e não Caias vítima da dor Eu renuncio à capital, ao reino e à terra, que eles sejam dados a Barata Sem hesitar eu seguirei a tua ordem e entrarei na floresta Que esse reino Adornado por altas montanhas e florestas profundas, cheio de cidades e aldeias 186 Janki, um nome de Sita 172 Seja governado pelo príncipe Barata de acordo com o Dharma Que a tua palavra Seja cumprida Ó rei, meu coração não é dado a deleites, nem a qualquer objeto de Prazer, tudo o que eu desejo é realizar teus comandos, aprovados por homens Vertuosos Ó rei, abandona toda a tristeza por minha causa, eu não desejo nem a Felicidade, nem a riqueza, nem a terra, nem Janki, nem mesmo a vida Eu desejo Que o mundo te conheça como o devoto da verdade Ó meu senhor, se feliz Eu Entrando na floresta cheia de muitas espécies de árvores, vendo as montanhas e Rios, viverei alegremente, subsistindo de frutas e raízes O rei cheio de angústia abraçou seu filho e caiu ao chão inconsciente As Rainhas todas começaram a lamentar, exceto Kekê e somente Então o idoso Sumantran também caiu inconsciente, e todo o palácio estava cheio de lamentação Capítulo 35 Sumantran acusa a rainha Kekê e Voltando a si, o ministro Sumantran, dominado pela raiva, respirando Pesadamente, rangendo os dentes, torcendo as mãos, batendo a cabeça, seus Olhos avermelhando-se, sua cor alterada, mostrou todos os sinais de angústia Percebendo que a rainha Kekê e tinha perdido o respeito do rei, Sumantran perfurou O coração dela com palavras tão afiadas quanto flechas, fazendo-a tremer Penetrando nas partes mais vulneráveis do seu ser, Sumantran expôs os defeitos Ou cartos da rainha, por suas palavras farpadas Ele disse, ó senhora, tu Abandonaste teu marido o nutridor e sustentador dos móveis e imóveis Não há nada Indesejável no mundo que tu não tenhas realizado Eu te considero a assassina de Teu marido e a destruidora de tua família Por meio dos teus atos vis, tu atingiste o Rei da Zaratia, que é inconquistável, que se assemelha a Indra e que é imóvel como Uma montanha Ó Kekê, não insultes o rei idoso que conferiu essas bençãos a ti A obediência ao marido deve, em uma mulher, excederem muito o amor por mil Filhos É a antiga tradição dessa dinastia que o filho mais velho deve suceder seu Pai, mas tu procuras revogá-la e fazer de teu filho o governante enquanto o rei idoso Ainda vive Que o teu filho Barata governe o reino, nós seguiremos Rama para Onde quer que ele vá Ninguém de boa fama permanecerá para ajudar o teu filho na Administração, já que tu procuras repudiar o costume imemorial Eu me admiro que A terra não se abra e te íngula pelos teus crimes Porque os sábios santos não te Condenam totalmente Que tolo corta pela raiz uma árvore de manga doce com seu Machado, a fim de plantar uma árvore nimba 187 em seu lugar, que não dá fruto doce Mesmo se regada com leite É comum dizer que o mel não flui da árvore nimba Eu Vejo que tu és tão perversa quanto a tua mãe Os pecados cometidos por tua mãe São conhecidos por mim, eu ouvi sobre eles em relatório digno de confiança Teu Pai, em virtude de uma benção concedida a ele por um yogui, entendia a linguagem De todas as criaturas, de toda ave, ele entendia a voz Uma vez, voltando para a Capital, ele ouviu a conversa entre duas formigas e riu-se, após o que tua mãe se Enfureceu e ameaçou tirar sua vida, dizendo, eu preciso saber a causa do teu riso O rei respondeu, dizendo, ó senhora, se eu te disser a causa da minha risada, isso Sem dúvida levará a minha morte Então tua mãe falou para seu marido, Caiqueia Dizendo, eu não me importo se vives ou mores, desime a causa do teu riso Se tu estivesses morto, tu não poderias me insultar com a tua risada 187 Árvore Nimba ou Nima, uma árvore de folhas extremamente amargas 173 O rei, se aproximando do yogui, contou-lhe toda a história, e o yogui disse, ó Rei, que a tua esposa volte para a casa de seu pai ou morra, não leva-as o segredo A Ela Então o rei Caiqueia, com a mente satisfeita, abandonou tua mãe, e viveu livre Como couvera Ó rainha pecaminosa, tu também segues o mau caminho, enganando O rei e incitando-o para os maus costumes É um ditado verdadeiro, o filho segue-o Pai e a filha a mãe Não sigas tua mãe, mas obedeças ao teu marido, o rei, nosso Protetor, por respeitar a sua palavra Deixes de ser governada pelo mal e não leves O teu marido para o caminho da injustiça O rei não vai rescindir a promessa feita a Ti Ó Senhor, pede ao rei para dar a coroa à rama que é o filho mais velho, que é Generoso, virtuoso, um cumpridor de seu dever, e um protetor de todos os seres Vivos Se Sri Rama for para a floresta, o mundo inteiro vai falar mal de ti Que a tua Mente fique em paz e deixe Rama ser coroado Se alguém que não Rama governar O reino, isso não será benéfico para ti Se Rama se tornar regente, então o rei Seguindo a tradição antiga indubitavelmente se retirará para a floresta Assim Sumantran com palavras duras acusou a rainha na assembleia, mas Quequei não se alterou de nenhuma maneira, nem demonstrou qualquer sinal de Arrependimento, nem sua face mudou Capítulo 36 Ela ignora as palavras do ministro-chefe e do rei Então o rei da Zaratya, profundamente angustiado por conta de seu voto Abordou o lamentoso Sumantran, dizendo Ó Sumantran, prepara quatro divisões do Exército carregadas com riqueza para acompanhar Sri Rama Que mulheres belas E ela quantes e comerciantes sigam em sua esteira, junto com os comerciantes ricos Que possam montar estoques abastecidos com as coisas necessárias para o Exército de Sri Rama Que aqueles assistentes pessoais agradáveis para Rama Tendo recebido riqueza abundante, o acompanhem Que cidadãos escolhidos Acompanhem Rama com instrumentos de guerra e veículos E que aqueles que Conhecem os caminhos da floresta vão também Sri Rama caçando veados e Elafantes, bebendo mel fresco e desfrutando a beleza dos rios Se lembrará daqueles Deixados para trás Que toda a minha riqueza e grãos sejam enviados com Rama Para a floresta desabitada Celebrando sacrifícios com os sábios em lugares Sagrados, dando esmolas a eles, Sri Rama viverá lá alegremente O príncipe Barata governará o povo aqui e Rama partirá suprido abundantemente Quequei ficou temerosa ao ouvir as palavras do rei, sua boca secou e ela ficou Incapaz de falar Trêmula com agitação, ela então disse Ó chefe de homens Barata não aceitará o reino despojado de sua riqueza e povo, assemelhando-se ao Vinho não fermentado Os olhos do rei se avermelharam de raiva por causa das palavras crueles e Desavergonhadas de Quequei, e ele respondeu Ó patife perversa, por que tu Procuras me esmagar com essa carga de tristeza Quando tu exigiste o exílio de Rama, tu não adicionaste que ele deveria ir de mãos vazias Ao ouvir as palavras do rei, a fúria de Quequei foi redobrada, e ela disse Da tua dinastia, o rei Sagara enviou seu filho às umanjas para o exílio Que Rama parta Na mesma maneira Ao ouvir essas palavras, o rei da Zaratia gritou Ai, ai de mim E todo o povo Sentiu-se envergonhado, mas Quequei permaneceu impassível Em seguida, o Ministro-chefe, de nome Siddhartha, um homem virtuoso, muito favorecido pelo rei 174 Da Zaratia, dirigiu-se a Quequei, dizendo Ó senhora, as umanjas, agarrando-as Crianças que brincavam na rua, os jogava no rio Saraiu, por isso ele foi considerado Um homem extremamente perverso O povo da cidade, desgostoso com suas Crueldades, pediu para o rei Sagara Banilo, dizendo Tu preservarás a nós ou ao Príncipe as umanjas na cidade O rei Sagara lhes perguntou o motivo de seu temor E eles disseram em resposta O príncipe as umanjas se tornou insano, pegando-as Nossas crianças quando brincando e as jogando no rio, ele se alegra com esse ato O rei Sagara, portanto, abandonou seu filho malévolo e colocando-o em uma Carruagem com sua esposa, roupas e outras coisas necessárias, proclamou As umanjas está banido para o resto da vida As umanjas, armado com um machado E sexta, vagou na floresta e colheu os frutos das suas maldades O virtuoso Marajá Sagara baniu seu filho por causa do seu mau comportamento, mas, ó rainha, qual Pecado Rama cometeu que ele deve ser exilado por ti Eu não vejo defeito em Rama Seria tão fácil encontrar uma mácula na lua Ó senhora, se tu encontraste Alguma falha em Rama, então a declara abertamente e ele será banido do reino Ó Quequei, é um ato injusto abandonar alguém que segue o caminho da virtude, sem Motivo real, tal ato destruiria o esplendor do próprio Indra Ó senhora de belo rosto Não destruas a prosperidade de Sri Ramachandra e te tornas uma fonte de Ignomínia para o povo Ouvindo as palavras do ministro Siddhartha, o rei da Zaratya, tomado pela Dor, falou a Quequei, em tons entrecortados e disse, ó pecaminosa, tu ignoras as Palavras de meu ministro Tu estás cega para o teu próprio bemestar e o meu Tu Estás determinada a seguir o mau caminho Desistindo da minha riqueza e sustento E dos confortos do palácio, eu vou seguir Rama Governa a vontade com Bharata Para sempre Capítulo 37 Apesar da instrução de Vasishva, Sri cita ainda Deseja entrar na floresta Ouvindo as palavras do ministro-chefe Siddhartha e aquelas do rei, o príncipe Gentil humildemente deu a seguinte resposta, ó rei, tendo renunciado a todos os Prazeres para viver dos produtos da floresta, que necessidade eu tenho de riqueza De um exército ou de outros requisitos Quem se importará com as cordas que atão O assento ao elefante quando se desfez do elefante Ó grandioso, como eu estou Que razão eu tenho para um exército na floresta Que ele seja dado ao príncipe Barata Tragam-me trajes de pele Eu passarei quatorze anos na floresta, e preciso Só de uma pá para escavar raízes e frutas e um cabaz e cesto Eu desejo partir sem Mais demora Ouvindo suas palavras, Kekei se levantou e trouxe as vestes de pele, e no Meio da assembleia, sem vergonha, dirigiu-se ao príncipe Rama dizendo, coloca Os Sri Ramachandra recebendo o traje de Kekei, se livrando de sua roupa Valiosa, colocou o traje de pele Sri Lactmana também tirando seus belos mantos Colocou a roupa de uma seta na presença de seu pai Sri Sita vestida em um Adorável sare de seda, vendo as vestes de pele oferecidas a ela, se assustou, como Uma corça ao ver a armadilha do caçador A princesa Janki, dotada de qualidades excelentes, recebeu o traje de pele Com vergonha e angústia Versada nos deveres de uma esposa fiel, ela, dirigindo-se 175 Ao seu marido divino, com os olhos repletos lágrimas, disse, como é que os As setas vestem os mantos de pele Sri Sita, ignorante do costume, permaneceu confusa, não habilidosa na arte De vestir roupas de pele, colocando uma extremidade da vestimenta em volta do Pescoço e segurando a outra em suas mãos, ela ficou perplexa Então Ramachandra, o principal dos bons, se aproximando da princesa, prendeu o manto Da pele sobre o seu sare de seda Todas as damas da corte, vendo Rama auxiliando Sita a colocar o traje de pele, começaram a chorar e timidamente abordaram-o Ilustre Rama, ó príncipe amado, teu pai não concedeu permissão para Sri Sita Entrar na floresta Que tu andres na floresta de acordo com a ordem do rei, mas não Deixes de anqueir contigo Permite que a nossa vida seja frutífera ao contemplar seu Rosto Que Lactmana vá contigo para a tua proteção, mas a bela Sita não tem Condições de morar na floresta como uma seta Ó Rama, incitado pelo Dharma, vai Sem demora como tu desejas, mas, nós te rogamos, deixa a princesa Sita conosco Sri Rama, sabendo que Sita não estava disposta a ficar lá na sua ausência Desconsiderando o pedido, ajudou Sita a vestir as vestes pele Sri Vassishva Preceptor do rei, vendo Sita vestida com o hábito de uma seta, ficou descontente, e Disse a Kekei, ó destruidora da tua dinastia, ó Kekei de mente Má, tu enganaste O rei e agora excedes as bençãos concedidas a ti, tu estás morta para todo o bom Senso Não é para a princesa Sita entrar na floresta, deixa-a governar no lugar de Rama até ele voltar A mulher é, por assim dizer, metade de seu esposo, portanto, o Que lhe é devido é dela também Sri Sita sendo a metade de Sri Rama na Ausência dele tem direito ao trono Caso Sri Sita acompanhe Rama, então eu e Todo o povo de Ayodhya vamos segui-lo Aonde Rama for com Sita, para lá seguirão Os guardas, o povo do reino e os cidadãos da capital Não só isso, até mesmo o Príncipe Bharata e o príncipe Xatrugna, assumindo as vestes de acetas, vão Acompanhar seu irmão mais velho Então esse reino abandonado pelos homens Povoado por árvores somente, será governado por ti, ó tu, empenhada na destruição De teus súditos Saibas bem que não há reino onde Sri Rama não é rei, mas a Floresta na qual Rama mora se torna o reino O rei, consentindo de má vontade Pode conferir o reino a Bharata, mas Bharata nunca aceitará a coroa, nem te Honrará como sua mãe, se ele for o verdadeiro filho do rei da Zarathya Mesmo que tu Moras, ainda assim o príncipe Bharata, familiarizado com a lei antiga, se recusará a Governar o reino enquanto seu irmão mais velho, Sri Ramachandra, viver Tu Desejando o progresso de teu filho, Bharata, procurando fazê-lo rei, estás na Verdade lhe trazendo sofrimento, já que ele seguirá Sri Ramachandra Ó Kekei, tu Verás animais, cobras, cervos, aves e até mesmo árvores se curvarem diante de Rama, governados por seu amor, para não falar dos homens Ó senhora, remove-o Traje de pele e permite que Sita se vista com mantos reais, a vestimenta de Aceta Não convém a ela O guru Vasishfa proibiu Sita de vestir o manto de pele e disse à rainha, ó Filha do rei Kaikeia, tu exigiste o exílio de Rama sozinho, que Sita se vista em Mantos nobres quando acompanhando Rama A benção exigida por ti não implicava O exílio de Sri Sita, portanto, que a princesa, belamente vestida e adornada, entre Na floresta em uma carruagem real Apesar da instrução do sábio resplandecente, o principal entre os brahmanis e o preceptor do rei, Sri Sita, não abandonando a roupa de Aceta, desejou entrar na floresta, vestida como seu marido 176 Capítulo 38 Sri Rama pede ao rei para proteger sua mãe durante A sua ausência Vendo Sita como uma viúva embora posoindo um marido, vestindo o traje de Pele, todas as pessoas presentes condenaram o rei da Zaratya O rei ouvindo seu Murmúrio perdeu todo o interesse na vida, virtude e fama, anteriormente apreciados Por ele Suspirando profundamente, ele disse à sua consorte Kekei Oh Kekei, é inadequado que Sita entre na floresta vestindo o hábito de um Aceta Nosso santo guru Vasishfa falou verdadeiramente Sita não está preparada Para a vida na floresta, essa princesa frágil é digna de felicidade perpétua A filha do Grande imperador Janaka causou prejuízo a alguém, que Em meio ao povo ela Permanece calada, vestida em um traje de pele, como uma aceta Eu não prometi Que a filha do rei Janaka vestiria a roupa de um devoto Que essa princesa entre na Floresta vestida de forma auspiciosa, com todos os seus ornamentos A minha morte Não está muito distante e a minha mente está em confusão, por prometer essas Bençãos a ti, eu fui reduzido a nada Esse ato está me consumindo como o bambu Por sua floração 188 Se for dito que Sri Rama te causou dano, ó pecaminosa, que Maldan que fez para ti Do que tu acusas a filha do rei Janaka, cujos olhos se Assemelham aos da gazela e que é meiga e gentil Ó perversa, por enviar Rama sem motivo para a floresta, tu certamente irás Para o inferno, o que mais não te acontecerá por conta das tuas más ações Quando Sri Rama se aproximou de mim, na véspera da sua instalação, tu Então não o proibiste de inaugurar a cerimônia e lhe ordenaste que entrasse na Floresta com cabelos emaranhados em um traje de aceta Pelo meu silêncio, eu dei Consentimento, mas agora, desejosa de mergulhar no inferno tu requeres que cita Entre na floresta vestida no hábito de um recluso O rei das Aratia, lamentando, não via fim para a sua angústia Finalmente Impotente e tomado pela dor, por causa de seu filho, ele caiu ao chão Sri Rama, de cabeça baixa, pronto para entrar na floresta, observando-o Sofrimento de seu pai, disse, ó rei, minha mãe Kaujulia, dedicada ao seu senhor Idosa e de disposição generosa, que nunca fala mal de ninguém, sem mim se Afogará em um mar de tristeza Ela, que até agora não conheceu sofrimento, agora É digna da tua consideração especial Ó pai, tu, a quem honra é devida, considera Minha mãe com atenção afetuosa, para que ela não sofra pela separação de seu Filho e por suportar tantas aflições, mas viva dependente de ti Ó imperador, igual a Indra em poder, protege a minha mãe em minha ausência para que ela não define E morra Capítulo 39 Enquanto eles se preparam para a partida ao palácio Ressoa com o pesar Ouvindo as palavras de Rama e vendo-o na aparência de uma seta, o rei Perdeu a consciência e suas cansortes se afastaram em angústia Tomado pela dor O monarca infeliz não podia nem olhar para Rama nem pronunciar uma palavra para Ele e por um espaço de tempo permaneceu sem sentidos Então, recuperando-a 188 E é dito que quando o bambu floresce a moita inteira perece 177 Consciência, o rei de braços longos, se lembrando de Rama, começou a se Lamentar, agora, sem dúvida, eu sei que em algum nascimento anterior eu separei Muitos bezerros de suas mães e privei muitos seres de suas vidas, por conta do que Tudo isso me aconteceu Os ares vitais não deixam o corpo antes da hora marcada Embora atormentado por Kekei, a morte ainda não me reivindica Ai de mim Eu Vejo Sri Ramachandra, resplandecente como o fogo, despojado de suas vestes Reais e vestido em trajes de aceta Esse mal causado por Kekei, por fraude e pelo Desejo de vantagem pessoal é a fonte de angústia universal Os olhos do rei estavam cheios de lágrimas, e gritando, Rama, Rama, sua Garganta ficou embargada, e ele não pode dizer mais nada Depois de algum tempo Ainda derramando lágrimas, ele se dirigiu Sumantran, dizendo, atrela os melhores Corses a carruagem e leva Sri Rama para fora da cidade Agora está claro que a Virtude de um homem o leva à aflição, uma vez que um filho tão sábio e valente está Sendo banido por seus pais Como instruído pelo rei, Sumantran atrelou os corsés mais excelentes a uma Carruagem ricamente decorada e, levando o carro dourado com os melhores cavalos Atrelados ao mesmo diante do príncipe, disse humildemente, o carro está à Disposição O rei então convocou seu tesoureiro justo e confiável e falou com ele em Palavras adequadas à hora e lugar, traze aqui, para junkie, roupas e ornamentos Caros para servirem à princesa por quatorze anos Como instruído pelo rei, o mestre Da tesouraria trouxe os vários artigos e os entregou à princesa Sita Sita de Nascimento nobre, vestindo-se em um manto suntuoso e ornamentos, se aprontou Para partir para a floresta Assim vestida, Sri Janki iluminou o palácio como os Raios do sol nascente iluminam o céu A rainha Kaushioli a abraçou a princesa de Conduta virtuosa em seu peito e abençoando-a disse, o mundo está cheio de Esposas desobedientes, que deixam de respeitar seu marido quando ele caiu em Infortúnio Tal é a natureza daquelas que tendo desfrutado grandes prazeres, ao Encontrarem seu consorte envolvido em problemas, o condenam e às vezes até o Abandonam Muitas são as mulheres mentirosas, cruéis, encastas, da Verjan 189 e Presunçosas, cheias de más paixões, as destruidoras de vínculos honrados por Longo tempo Nenhuma família digna nem o dever, nem a instrução do Guru, nem Presentes, as controlam, nem elas honram os laços do casamento, suas mentes Sendo inconstantes Mas aquelas mulheres dedicadas aos seus meridos, de conduta Virtuosa, que honram a tradição de sua família, honestas, que seguem as Instruções De seu preceptor, consideram o seu senhor como o principal dos homens Portanto Não condenes o meu filho, agora pronto para entrar na floresta, que deve ser Considerado por ti certamente como uma divindade, seja na pobreza ou na Prosperidade Shri Sita, compreendendo a importância dessas palavras, inspiradas pelo Dharma, humildemente respondeu, ó nobre senhora, eu cumprirei as tuas ordens Eu sei que uma mulher deve servir seu marido, e meus pais me instruirão sobre o Assunto Não me consideras uma mulher falsa Eu sou tão incapaz de abandonar o Caminho da virtude quanto a luz do sol à lua Como um alaúde é inútil sem cordas Como uma carruagem não pode se mover sem rodas, assim é uma esposa sem seu Marido, mesmo que ela tenha sem filhos Pai, mãe ou filho podem dar apenas uma pequena quantidade de felicidade Mas o marido é a fonte de alegria ilimitada Qual mulher é tão indigna que ela não? 189 Cujas mentes não são conhecidas facilmente 178 Obedecerá a seu marido Eu estou familiarizada com todos os deveres de uma Esposa, sendo instruída por aqueles emanentes em virtude Um marido é como um Deus para a sua consorte, eu nunca deixarei de honrá-lo A rainha de coração simples, derramando lágrimas de angústia por causa da Separação de seu filho, ouvindo as palavras da princesa Sita, ficou aliviada Então Rama disse, ó mãe, quando eu estiver na floresta, não olhes para o Meu pai com uma expressão reprovadora, o prazo do meu exílio terminará logo Os 14 anos passarão como um sonho Cercado por meus amigos, tu me verás Servindo o meu pai Falando assim para sua mãe Kaujulia, Sri Rama pensou em como se Dirigir as 350 outras canussorts do rei Para essas que estavam Lamentando amargamente, ele falou com humildade Enquanto vivia entre vocês, se Eu alguma vez, em ignorância, as ofendi, tenham a bondade de me perdoar Essas palavras piedosas e humildes de Rama, inspiradas pelo Dharma Tocaram os corações das rainhas, fazendo-as derramar em lágrimas, e seus Lamentos pareciam o som das aves crauxa O palácio do rei, anteriormente ressoando com a batida de tambores Semelhante ao estrondo do trovão, estava naquele dia cheio com o pranto das Rainhas cheias de tristeza Capítulo 40 Toda a Iodia se aflige ao ver a carruagem de Rama partir Sri Rama, tomado pela dor, tocou os pés de seu soberano e curvando-se Com Lakshmana e Sita, circungirou o rei Tendo-se despedido de seu pai, Rama com Sita prestou reverência à entristecida rainha Kaujulia Em seguida, Sri Lakshmana curvou-se diante da rainha Kaujulia e Abraçou os pés de sua mãe Sumitra Sua mãe, chorando, desejando o bem de seu Filho, abençoou Lakshmana e disse Oh meu filho, Sri Rama nasceu da rainha Kaujulia para a proteção do mundo, e eu te tive para aqui, devotado a Sri Rama Tu acompanhases a floresta Oh meu filho, não negligencies o serviço a Sri Rama Oh impecável, seja na fortuna ou na adversidade, o considera como a tua vida É Dever dos bons estar sujeitos aos mais velhos A tradição da tua dinastia é a doação De caridade, a realização de sacrifício, a morte no campo de batalha e o respeito Implícito pelos teus superiores Falando dessa maneira, Sumitra, vendo Rama pronto para partir para a Floresta, repetidas vezes exortou Lakshmana desta maneira, Oh meu filho, entra na Floresta com Rama, Oh filho, não tenhas ansiedade, não te aflijas por teu pai, mãe Casa ou país, estima Rama como das Aratya, Danke como a mim mesma e a floresta Com o igual a Ayodhya Sumantran então se dirigiu a Rama com humildade como Matali 190 se dirige a Indra, oh príncipe ilustre, tenha bondade de subir na carruagem Eu te levarei para Onde quer que tu desejes Que o período do teu exílio ordenado por Kekai comece Hoje 190 Matali, o Araiga de Indra 179 Então a bela filha do rei Janaka, adornada com as joias dadas a ela pelo rei Subiu alegremente no veículo à espera, que brilhava como o sol Sri Rama e Lakshmana também subiram rapidamente no carro enriquecido com ouro e armas Tendo em conta o período de exílio, o rei das Aratya tinha dado mantos e joias A sua Nora e ordenado que armas e armas carregadas com mantras, armaduras e Escudos fossem colocados na carruagem Vendo que todos tinham subido Sumantran colocou a carruagem em movimento guiando os cavalos velozas como o Vento Rama tendo partido para a floresta de Dandaka, toda a cidade, jovens e Velhos, homens e mulheres, soldados, elafantes e cavalos, distraídos e cheios de Indignação e angústia, se tornaram como seres de menas A soltura de elafantes e O relincho alto de cavalos encheram a iodia de tumulto e agitação Jovens e Velhos, perturbados, correram atrás da carruagem de Rama como homens Dominados pelo sol mergulham na água Alguns correndo ao lado do carro real Alguns atrás olhando para Rama, outros chorando e lamentando, gritavam para Sumantran, ó Oraiga, conduzi lentamente, refreia os teus cavalos, para que Possamos ver o rosto de Rama que logo será escondido de nós Certamente o Coração da mãe dele deve ser feito de aço que não se partiu ao ver o príncipe divino Partir para a floresta Grandiosa de fato é Shri Sita, que segue seu marido como uma Sombra, como a luz do sol que nunca abandona a montanha Meru Ó Lactmaná, tu És perfeito, constantemente servindo teu irmão amável e divino Isso é perfeição Isso é prosperidade, servir ao teu irmão dessa maneira é o caminho para o céu Assim lamentando, seguindo a carruagem de Rama, as pessoas não podiam Conter suas lágrimas O monarca aflito e infeliz, o rei da Zaratia, tomado pela dor Saindo do palácio descalço, rodeado por suas ranhas, gritou, eu devo ver Novamente o meu filho amado Então ele ouviu o lamento das mulheres chorando Como elefantas quando seus companheiros são amarrados em correntes, e como a Lua cheia em eclipse, o rei da Zaratia foi desprovido de seu esplendor Shri Rama, livre de ansiedade, incitou Oraiga, dizendo, mais rápido Mais Rápido E enquanto ele falava, mandando Sumantran conduzir mais rapidamente, o Povo gritava, para, para, de modo que o condutor do carro não sabia como Obedecer a ambos os comandos A poeira erguida pelas rodas da carruagem de Rama foi assentada pelas lágrimas das pessoas Quando Shri Rama deixou a Cidade, as pessoas chorando e desnorteadas ficaram perturbadas, as lágrimas das Mulheres caindo como gotas de água sobre folhas de lótus, quando os peixes Pulam As pessoas seguindo a carruagem de Rama, e percebendo a angústia do rei Choraram em simpatia Um grande tumulto então se ergueu das senhoras do palácio E dos atendentes do rei todos chorando e gritando Oh Rama Oh Kauji Oliá É Ouvindo o pranto e o lamento das pessoas Shri Rama olhou para trás e viu o rei Sua mãe Kauji Oliá, descalços, seguindo seu carro, e ficou cheio de tristeza Shri Rama, amarrado pela corda do dever, desviou os olhos de seus pais, como um potro Não permitido seguir sua mãe Vendo seus nobres pais, não familiarizados com um Sofrimento, dignos de carruagens excelentes, correndo descalços em direção a ele Ele disse a Sumantran, dirige rapidamente Incapaz de suportar a visão da aflição De seus pais, como um elefante é incapaz de suportar o aguilhão Sua mãe Kauji Oliá tremendo e cambaleante, correu em direção a ele Como uma vaca Ouvindo os gritos de seu bezerro que foi amarrado, gritando Oh Rama Oh Sita Oh Lakshmana O rei chamando, para 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 o condutor do carro, com Rama Gritando, vai em frente rapidamente, fizeram o coração de Sumantran ser partido Como alguém permanecendo entre dois exércitos rivais 180 Nisso, Rama se dirigiu a ele, dizendo, ao retornar-lhes ao palácio, quando Acusado pelo rei de desobedecer aos seus comandos, dais, em meio ao barulho Das rodas rodando eu não pude ouvir Mais atraso demonstrará ser calamitoso Shri Sumantran, acatando as palavras do príncipe, sinalizando para as pessoas que Seguiam retornarem, incitou os cavalos adiante A carruagem, andando mais Depressa que o rei, o levou a parar com sua família, e, circungirando Rama Mentalmente, ele voltou ao palácio Os cortesãos então disseram ao rei, ninguém Segue um amigo a grande distância, a quem ele deseja ver retornar O rei Dasaracha ouvindo essa injunção, banhado em suor, totalmente infeliz, ficou olhando Para a carruagem que se afastava Capítulo 41 Todo o mundo se aflige pelo príncipe Rama Aquele leão entre os homens, o príncipe Ramachandra, tendo partido em Humildade, um grande grito de angústia se ergueu dentre as senhoras do aposento Interno Elas gritaram, onde está Ramachandra, o único amparo e refúgio dos Órfãos, dos fracos e dos sofridos Onde está o príncipe Rama, que quando Provocado não demonstrava raiva, que não causava agitação a nenhum coração Que apaziguava aqueles que eram coléricos, e considerava a aflição dos outros Como a sua própria Onde está aquele Rama agora, que nos tratava com o mesmo Respeito que ele mostrava com sua mãe ilustre, a rainha Kaujolia Onde ele está Vagando agora, aquele Rama, protetor do mundo, que foi para a floresta Perseguido Por que que ele, e exilado por seu pai Ó, quão insensível o rei se tornou, que ele enviou O virtuoso e sincero Rama, o objeto de amor universal, para o exílio Dessa forma Todas as damas da corte lamentaram em voz alta como vacas que foram Desprovidas de seus bezerros O rei, oprimido pela dor por causa da separação de Seu filho, sofria cada vez mais ao ouvir os gritos altos e comoventes das senhoras Do palácio Após a partida do príncipe, nenhum bramachari realizou a cerimônia de Fogo, nenhum chefe de família preparou alimentos, mas passou o dia em profunda Angústia Os elafanutes rejeitaram seus arreios e as vacas se recusaram a alimentar Seus bezerros, mães não demonstraram alegria ao verem seu primogênito Trichaco, Marte, Júpiter, Saturno e Vênus e outros planetas inauspiciosos se Reuniram em volta da lua, pulsando lá, as estrelas perderam o brilho e os planetas Seu esplendor Vi saca, cento e noventa e um ficando obscurecido, mal era distinguível no céu As Nuvens, impulsionadas por um vento forte, ultrapassando umas às outras, pareciam Ondas se erguendo no oceano Quando Sri Rama partiu, um terremoto fez a cidade Tremer, os dez pontos cardiais foram cobertos com escuridão, e nem os planetas Nem as estrelas eram visíveis Todos os habitantes da cidade foram dominados pela Infelicidade, ninguém compartilhou de alimentos naquele dia ou encontrou prazer em Algum passatempo Todas as pessoas de Aiodia, suspirando pesadamente Estavam cheias de tristeza e aflitas pelo rei Aquelas que andavam nas ruas Choravam e em nenhum lugar havia qualquer sinal de alegria Nenhuma brisa fresca Soprou, nem a lua brilhou, os raios do sol eram fracos e todo o mundo lamentou por Rama Filhos não deram atenção aos seus pais, meridos ficaram indiferentes às Suas esposas e irmãos não demonstraram carinho uns pelos outros, todos estavam Submersos na dor Os amigos de Rama, inconscientes de si mesmos e cheios de 191 Visaca, um asterismo lunar, que aparece em outubro 181 Aflição, ficaram sem dormir Sem Rama, Aiodia aparecia à terra, com todas as suas Montanhas, sofrendo com a seca Cada casa foi consumida pela aflição e os gritos De ela a fantes, cavalos e guerreiros encheram a cidade Capítulo 42 Sem Rama o coração do rei não encontra sossego Enquanto a poeira erguida pelas rodas do carro de Rama podia ser vista o rei Não afastou seu olhar do caminho Enquanto o rei da Zaratia podia ver seu filho Amado e virtuosíssimo, Sri Ramachandra, ele ficou olhando atrás dele, e quando a Poeira não era mais visível, o monarca infeliz, cheio de dor caiu por terra Então a Rainha cauchou-lhe assegurando o seu braço direito e a rainha Kekei o esquerdo, o Atenderão O rei virtuoso e correto vendo a rainha Kekei perto dele, disse, ó Rainha perversa, não me toques, eu não desejo ver o teu rosto Tu nem és minha Com sorte, nem eu desejo relacionamento contigo, os teus servos não são mais os Meus servos, nem eu sou seu mestre Tu, que abandonaste a obediência ao teu Senhor, eu agora repudio A tua mão, aceita por mim quando circungirando o fogo Sagrado, eu abandono, e renuncio às promessas mundanas e espirituais dadas a ti Na cerimônia Sibarata, recebendo este reino, ficar satisfeito, então que ele não Prialais as minhas exéquias A rainha Kaujiolia, ferida pela dor, ergueu o rei, sujo de poeira, e o levou Para a carruagem dele O rei extremamente aflito, lembrando-se de seu filho em Trajes de aceta, parecia alguém que assassinou um brâmane ou que toca um fogo Ardente com sua mão nua Voltando-se repetidamente para o caminho que é Carruagem tinha tomado, o semblante do rei se assemelhava ao sol em eclipse Imaginando que seu filho Rama tinha ultrapassado o limite da cidade, e pensando Nele, ele novamente cedeu à aflição, gritando, eu vejo as marcas dos quescos dos Cavalos que foram atrelados ao carro do meu filho, mas eu não o vejo Ai de mim! O meu filho, que perfumado com pasta de sândalo, dormia em travesseiros macios Abanado por mulheres belas, hoje dorme debaixo de uma árvore com madeira ou Pedra como o seu travesseiro De manhã, ele vai acordar no chão duro, com sua Mente oprimida, seu corpo sujo de poeira, suspirando profundamente como um Touro levantando-se ao lado de uma fonte Os habitantes da floresta verão Rama Levantando-se como um órfão e vagando como alguém desamparado Aquela filha Do rei Janaka, digna de toda a felicidade, com seus pés perfurados por espinhos Ouvindo o rugido de animais como tigres, ficará aterrorizada, ó Kekei, a tua Ambição está realizada, agora governa o reino como uma viúva, pois eu não posso Suportar a vida sem o principal dos homens Assim lamentando, o rei voltou para a capital, como um homem que cremou Alguém extremamente querido para ele Ele viu pátios e casas desertas, os Mercados abandonados e os templos fechados, enquanto na estrada real apenas os Fracos e os aflitos eram vistos Vendo a cidade desolada e se lembrando de Sri Rama, chorando amargamente, o rei entrou no palácio como o sol entra em uma Nuvem Como a presença de uma águia priva um lago de suas serpões, tornando O imóvel, assim a capital parecia quando Sri Rama, Lactmana e Sita tinham ido Para o exílio Então o rei angustiado, com a garganta embargada pela tristeza, falou em voz Fraca e trêmula, levem-me rapidamente para o palácio da rainha Kauchioliá, mãe De Rama, em nenhum outro lugar eu posso obter paz 182 Os atendentes levaram o rei para os apartamentos da rainha Kauchioliayu Colocaram em um sofá, mas o coração do rei não podia encontrar sossego, o palácio Sem Rama, Lactmana e Sita lhe parecia como o céu sem a lua Não encontrando Alegria lá, o rei, levantando as mãos, gritou Ó meu filho, ó Rama, tu estás-me Deixando Como são abençoados aqueles que, vendo Rama retornar, vão abraçar Lua Percebendo a noite escura, semelhante à hora da morte, o rei à meia-noite se Dirigiu desse modo a Kauchioliá, ó Kauchioliá, eu não te vejo, a minha vista seguiu Rama, ela nem voltou ainda, portanto, estende a tua mão e me toca, ó rainha Vendo seu consorte leal imerso na memória de Rama, a rainha, suspirando Sentou-se ao lado do rei e começou a lamentar em simpatia com ele Capítulo 43 O Lamento da Rainha Kauchioliá A rainha Kauchioliá, profundamente aflita pela separação de seu filho, vendo O rei jazendo no sofá imerso em tristeza, disse, ó rei, aquela maquequei, tendo Soltado seu veneno sobre Sri Rama, vai vaguear à vontade, como uma cobra que Perdeu sua pele Aquela mulher pecadora, tendo realizado seu plano e enviado Rama para a floresta sempre vai me inspirar terror, como uma serpente venenosa Na casa Se a sua exigência tivesse sido que Rama vivesse na cidade de Esmolas Ou se ela o tivesse condenado a ser seu escravo, seria melhor do que o exílio Ela Baniu Rama, como a oblação oferecida para os ajuras é jogada fora por aqueles Que cuidam do fogo sacrifical Rama de braços longos, o manejador do grande arco Andando como o rei dos Elaphantes, deve agora ter chegado à floresta com Sita e Lakshmana Ó rei, considera como o teu filho Rama, que nunca antes experimentou Sofrimento, está banido por ti, incitado por Kekei O que acontecerá com eles? Agora Sem riqueza, exilado em sua juventude quando a felicidade de um rei Deveria ter sido a sua parte, como ele poderá viver de raízes e frutos silvestres na Floresta Será que chegará o momento em que eu verei Rama, Lakshmana e Sita Voltarem, pondo um fim à minha tristeza Quando amanhecerá aquele dia feliz Quando a capital ilustre cheia de multidões e gzartontes, decorada com bandeiras Estandartes e guirlandas, receberá Rama Ó, aquela hora auspiciosa alguma vez Soará, quando os cidadãos ouvindo sobre o seu retorno ficarão cheios de alegria Como o mar na época da lua cheia Quando Sri Rama, com Sita, entrará na Cidade, como o touro que, ao entardecer, precedendo o rebanho de vacas, retorna Para a cidade Quando é que o povo da capital, esperando para espalhar o arroz Sobre ele, se reunirá aos milhares nas estradas para receber Rama, o subjugador de Seus inimigos Ó, quando eu verei meus filhos, resplandecentes como dois picos de Montanhas, voltarem para Yodhya, enfeitados com brincos, portando a espada e a Cimitarra Quando é que os dois príncipes, circungirando a cidade com Janki Receberão presentes de flores e frutas das mãos de virgens e brahmanis Quando é Que o virtuoso e sagaz Rama correrá em minha direção, pulando como uma Criança Certamente o meu amor se derrama para ele, como os seios das mães Quando amamentando seus bebês Ó grande rei, por causa disso, Kekai aumentou Meu amor pelo meu filho, sem ele, eu sou como uma vaca cujo bezerro foi levado a Força por um leão Meu único filho Rama é versado em todos os clássicos e dotado De todas as qualidades excelentes, sem tal filho, eu não posso viver Ó grande rei Eu não posso sustentar a vida na ausência de meu filho corajoso e amado, o fogo da 183 Dor causada pela separação de meu filho está me consumindo, como os raios do sol No verão consomem a superfície da terra Capítulo 44 Ela encontra paz no consolo da rainha Sumitra A virtuosa rainha Sumitra, ouvindo o lamento da rainha Kaushiulia se dirigiu a Ela em palavras razoáveis, ó rainha, porque tu choras de forma abjeta pelo teu Filho, o principal dos homens, dotado de todas as virtudes Ó nobre senhora, Sri Rama renunciou ao trono e entrou na floresta para tornar seu pai ilustre como o Devoto da verdade Sri Rama, honrando seu pai, se comportou como o melhor dos Homens e protegeu a futura glória de seu pai Não há motivo para tristeza, já que Rama está trilhando o caminho do Dharma, e não há motivo para se afligir por Lakshmana, sempre compassivo para com todos, impecável, servindo Rama e em Todos os sentidos digno do mais alto bem Janke de membros delicados, também Está seguindo o teu filho virtuoso Ó rainha, o exílio de Rama não é motivo para Tristeza, pois ele é o protetor de todos os seres e o seguidor da virtude Ó rainha, a bandeira do seu bom nome trêmula sobre os três mundos Considera a pureza de Rama, nem o sol se atreve a lhe causar sofrimento por seus raios Na sua presença Os ventos quentes da floresta no verão se tornarão frescos e como a brisa da Primavera lhe trarão refresco Quando dormindo na floresta à noite, a lua, como um Pai, vai socorrê-lo com seus raios frios Aquele Ramat Andrá, a quem o Bram Marishi Vishwamitran deu armas celestes após a morte do seu filho Xambara, aquele filho Valoroso, aquele leão entre os homens, dependendo da força de seus braços viverá Na floresta tão destemidamente como em seu próprio palácio Aquele herói cujas flechas destroem seus inimigos certamente será socorrido pela terra Aquele Rama Dotado de grande destreza, poder e coragem, logo voltará ao término do seu exílio Para reivindicar o reino Ó senhora, Sri Rama, que ilumina o sol que dá luz ao Mundo inteiro, que dá esplendor ao fogo, que é o governante supremo dos Governantes, que é a fama da fama e a essência do perdão, que é o principal dos Seres, onde quer que ele mora, na floresta ou na cidade, tudo é o mesmo para ele Sri Rama, esse grande herói, vai recuperar rapidamente o seu reino, junto com Cita, a terra e toda prosperidade Sri Rama por quem, quando partindo para a Floresta, o povo de Ayodhya cheio de dor derramou lágrimas, em breve recuperará o Reino Nada é difícil de obter no mundo para ele, que, embora invencível, entrou na Floresta, vestido como uma seta, seguido por Cita, que é Lekshmi 192 em outra Forma O que seria difícil para ele, que, armado com arco e espada, é precedido em Seu caminho por Lakshmana Ó Senhora, abandona a tristeza e a obsessão Seguramente tu verás Sri Rama voltando do seu exílio Ó tu que és irrepreensível Ó Kaliani, ó auspiciosa, tu verás o teu filho como a lua crescente, colocando sua Cabeça aos teus pés Tu derramarás lágrimas de alegria, vendo teu filho instalado no Trono e em posse do tesouro do rei Ó Senhora, nem te aflijas nem que a tua mente Fique perturbada, eu vejo que nada é inauspicioso a respeito de Rama Logo tu verás O teu filho com Cita e Lakshmana Ó Rainha Impecável, cabe a ti encorajar outros Portanto, porque tu agora causas angústia ao teu coração Ó Devi, não te aflijas Não há ninguém no mundo mais virtuoso que Rama Vendo Rama voltando da 192 Lectmi, a consorte de Srivishnu 184 Floresta com seus amigos, fazendo reverência a ti, então tu derramarás lágrimas de Alegria, como as nuvens na estação chuvosa Em poucas palavras, eu te digo, o teu Filho Sri Rama, voltando para a capital, apertar aos teus pés junto dele com suas Mãos macias Vendo teu filho curvando-te aos teus pés tu o cobrirás com lágrimas Como as nuvens cobrem as montanhas com chuva Assim a bela Sumitra, sempre persuasiva e benevolente para com todos Ofereceu palavras de consolo à Rainha Kaushioli e, tendo falado, ficou em silêncio A rainha principal, a mãe de Sri Rama, ouvindo as palavras da Rainha Sumitra Encontrou a paz e esqueceu sua tristeza que parecia a chuva das nuvens outonais Que desaparece rapidamente Curta o vídeo Se inscreva no canal Fim da parte 02